Saíram tantas imagens do Mito orando. Meu Deus do céu! Você quer contar com análise esportiva séria e equilibrada? Bola do Romulo, pintou o gol do Inter, vai pro chute, Alain Patrick! Penalti! Penalti! Penalti, caralho! Vamos! Vamos! Mas tirando tudo isso, você quer entender o que acontece na política brasileira e saber antes de todo mundo o que vai acontecer? Eu fiz uma aposta com o Bisoto de 200 reais. Ah, é? Perdeu duzentão pro Bisoto? Pro Bisoto. Porque o Bisoto disse o que, na época, me pareceu completamente alucinado, lunático, que ia rolar um negócio, ia prender milhares. Eu lembro disso. Eu disse, Bisoto, pelo amor de Deus, não vai. Se prender, vai prender algum. Não, vai ter mais de mil presos, não sei o quê, sobre a parada do 8 de janeiro, antes de acontecer bem, antes de acontecer bem. O Bisoto é um grande analista político, cara. Vou parafrasear a Bisoto aqui, numa das melhores respostas que você pode dar a isso. Sim, Israel está sendo bastante desproporcional. É fato, ele acertou nessa. Porque se Israel fosse proporcional, ele estava estuprando mulheres palestinas agora. Matando bebês palestinos a sangue frio, jogando no forno, degolando eles agora. E não é isso que está fazendo. Então não é proporcional. É um fato. Sensacional. Muito bom. Então é isso. Aqui não tem fake neri. Quem você acha que este canal é? Rodrigo Constantino? Kim Paim? Alan dos Santos? Você está na live do Bisoto. Análise séria, bastidores, informação, previsões, mas também muito bom humor e diversão. Aproveite. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And now it's time. Boa noite, boa noite, boa noite. São 21 horas, 14 minutos do dia 25 de março de 2024. Hoje é aniversário de Caçador, minha terra natal. E seria aniversário da dona Verônica, se ela ainda estivesse entre nós. Vovó, onde quer que esteja, continue olhando aí que nós estamos precisando aqui embaixo. Sempre bom ter uma força aí em cima, que sozinho não é moleza por aqui. Pessoal, hoje vai ser uma live relâmpago, mas antes de começar ela, vai ser relâmpago assim, 16 minutos exatamente, acabei de olhar para o relógio aqui. 21h30 eu vou interromper ela, vai ficar interrompida aqui uns 5 minutinhos para ajustar tudo de novo e ela vai continuar. Então quem quiser continuar por aqui, a partir das 21h35 aproximadamente, nós voltaremos para a semifinal do Campeonato Gaúcho Internacional e Juventude, direto do estádio Beira Rio, narração do meu amigo Lauro Tentardini, eu faço a reportagem e meu querido amigo Lucas Cobalchini vai participar dessa live hoje como comentarista especial aqui, nosso convidado para o clássico Juvenal, direto do estádio Beira Rio. A partida de ida terminou empatada em 0x0, quem vencer hoje leva, se terminar empatado não importando pelo número de gols, teremos pênaltis no gigante da Beira Rio. Mas antes de começar, antes de fazer aquele nosso ritual de chat, aquela coisa toda, deixa eu dizer um negócio para vocês. Não teve lá o nosso ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, fazendo uma declaração maravilhosa, muito bonita, tocante, comovente à democracia? Então eu quero dizer a cada um dos inscritos desse canal, inscrito eu te amo, inscrito eu te amo, inscrito eu te amo. 6 mil vezes inscritos, eu amo vocês, somos 6 mil. Batemos o número, coisa de 5 minutinhos antes de eu começar aqui, chegamos aos 6 mil inscritos no canal do Bisoto. Muito obrigado a todos, obrigado pelos superchats, obrigado pelos pix, obrigado por todo o apoio e suporte que vocês têm dado desde o início desse canal, desde quando nós fazíamos lives aqui com 20, 30 pessoas. E ontem eu estava olhando o Analytics, nós chegamos a bater 1.500 simultâneos nesse canal. Eu só posso ser extremamente grato aos amigos que eu tenho, aos parceiros. Lembrando, a live de ontem foi redirecionada do meu querido amigo Renato Batista, do programa dele No Front, lá do MBL. Muito obrigado, Renato, também é mérito teu. E, aliás, disparou o número de inscritos depois disso. Eu sou muito grato a cada um de vocês, a cada pix enviado, a cada superchat, a cada mensagem de apoio recebida. Juntos nós estamos construindo uma história muito, muito bonita nesse canal. Deixa eu dar uma boa noite rápido para a turma aqui do chat. Agora resolveu rodar a live aqui por cima. Vou ter que reabrir ela só um pouquinho, pessoal, que hoje está punk aqui, porque fazer duas transmissões numa só... Jéssica, faz favor ali. Eu fui eu que instalei e aí ficou instalado que nem a minha cara, mais ou menos. Eu estou tentando arrumar cenário aqui, inclusive, antes de começar a live do futebol. Só um pouquinho. Vamos pegar e colocar esse chat aqui na tela. Bora lá. Agora eu já posso fechar isso aqui. Está aqui o chat. Pronto. Indevidamente ajustado. Sofalimpo, Diego Silva, Emily Viotti, Paulo Leandro, Tunombre. A Emily Viotti, que é membro do Clube Prata, do Bisoto, está lá na Cracolândia Bisotista. Aquilo ali é Cracolândia pura. Tunombre mandando um rumo aos 72K. Aliás, acho que Tunombre foi o primeiro da noite hoje. Marcos Reis, Potin, Ian Bernardes, Flávio Cerejo, Paulo Leandro, Vanderlei. Apoiador do Centrão. Eu amo esse nick. Que nick fabuloso. Eu amo esse nick, Apoiador do Centrão. O Mendes está por aqui. Estevam Moura. Ivan Langer Peixoto, membro desse canal. Seja muito bem-vindo, Ivan. Meu querido amigo Roberto Rezende, Flamenguista, Doente. Molotov. Neive. Intervenção clínica. Já somos 6 mil intervenção clínica. Exatamente isso. Gabriel Farias. Querido Gabriel, Gabriel é um parceiraço. Gabriel Bisotista do ano de 2023. Caminha para ser de novo do ano de 2024. Veio duas vezes a Santa Catarina para encontros bisotistas. Veio aqui em Florianópolis e também esteve lá em Caçador para o meu aniversário. Já considero o Gabriel um amigo. Amigo de verdade mesmo. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Depois você assiste, querido. Eu sei como é que é a correria e não é fácil. O pessoal do Prata está esperando a história da casa de massagem. Gabriel, então se trata de contar essa história lá depois. Frank Alves, futuro vereador em Caxias do Sul, está por aqui também. Seja muito bem-vindo, Frank. Rodolfo Marques, Victor Pamplona, Maurício Pinarello, membro do canal. Façam como o Maurício, façam como o Ivan, tornem-se membros. Isso ajuda muito a manter o canal aqui. Tornando-se membro, você paga apenas R$29,90 por mês. É troquinho de pinga, troquinho do cafezinho. Custa menos do que um cafezinho por dia. É menos de um real por dia. E me ajuda demais e garante renda recorrente aqui. Garante que o canal possa seguir avançando. Deixa eu ver quem mais por aqui. Meu Deus do céu, Neive. Diz que a live do Fernando Diniz não atrasa. Não, em 20 segundos ela colapsa, Neive. 20, não, 40, desculpa. Foram os 40 segundos mais mágicos que o futebol brasileiro já jogou em um Mundial de Clubes. Fabiano Henrique está por aqui. O Mágico de Osasco. Eu amo esses niques desse chat. Gilmar Rodrigues. Adonis Martins. Rodolfo Catani mandando parabéns para Caçador, que ele teve a oportunidade de conhecer por ser meu amigo. Rodolfo, eu sou extremamente grato pela nossa amizade. Aliás, o Rodolfo mandou um pix aqui. E eu já vou passar para esse pix em seguida, porque nós temos 10 minutos para eu encerrar essa live aqui primeiro, tratando só de política e depois nós vamos para o futebol. O Palão Sarado, grande amigo também, que também esteve em Caçador no meu aniversário. O Palão Sarado, um fã de automobilismo, assim como eu, gosta de várias modalidades, enfim, curte muito. É, parceiraço, parceiraço. Grande amigo, grande parceiro. Guilherme Odebran, membro do canal. Deixa eu ver quem mais por aqui. Eijo Wilton, meu querido amigo Eijo, o maior mecenas do Clube Prata, tá? O tempo inteiro colocando uma galera ali dentro do Clube Prata. Seja bem-vindo, Eijo. Sports Now está dizendo que botou 2K no Juve. Você está louco, Sports Now, 2K a menos. Diego Marçal, Felipe Faria. O S mandou um superchat muito legal aqui. Bisoto, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Falando em superchat, galera, nós entramos nessa live aqui com 494 dólares. Lembram que a meta para fechar o mês era de 500 dólares. Faltam 5 dias. Vamos meter 10 dólares nessa live hoje e garantir que a meta do mês está fechada? E aí o Lauro e o Orlando vão receber o primeiro pagamento deles no dia 20 do mês que vem, aproximadamente. Que o Google fecha no dia 1º. 22, a Jéssica está falando aqui. Ele fecha no dia 1º e paga dia 22. Ou no dia útil subsequente, né? Se cair no final de semana... O período de pagamento é 22 a 24. Sim. Ricardo Santos, membro do canal, seja muito bem-vindo. Bom, por enquanto, boa noite para a galera do chat dado. Então, vamos passar para o assunto dessa live relâmpago aqui. Antes de começar, o Juventude Internacional e Juventude, direto do Estádio Beira-Rio, narração do Lauro Tentardini, participação especial do Lucas Henrique Cobalchini. Nós vamos falar tudo sobre o jogo que vai valer vaga na decisão do Ruralito 2024. Jair Messias Bolsonaro. Hoje vazaram imagens e não vazou em nenhum veículo brasileiro. Foi no New York Times, no The New York Times, o vestuso The New York Times, de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês. O local em que a matéria foi publicada não é por acaso. O veículo escolhido para vazar a matéria não foi acaso. Não vazou para nenhum jornal brasileiro. Não vazou, sei lá, para Veja, para Folha, para o Estadão, para o Globo. Vazou para o The New York Times. O que isso me diz? A fonte da matéria não é nacional, não é brasileira. Não é gente com interesse direto aqui dentro, mas é gente interessada diretamente no futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro. A fonte é americana. A fonte é americana e aí sim eu botaria 2K que a fonte é a inteligência americana. Foi mandado um recado. Não tente. Nem tente fugir. Não acredite que você está livre. Não ache que você pode fazer qualquer coisa escondido. Nós estamos vendo tudo. Esse foi o primeiro recado. A segunda coisa que eu quero falar sobre isso é sobre a conveniência de Bolsonaro estar hospedado na embaixada. Eu não creio que ele estivesse querendo fugir. Se ele quisesse fugir, ele tinha pedido asilo. Ele ficou dentro da embaixada 3 dias. Era só ele pedir asilo. Imagino que o Urban concederia. E aí depois tentaria se negociar a saída da embaixada para ele poder ir para a Hungria. Ele ficou 3 dias lá e não fez gesto algum. A nota publicada pelo advogado diz que ele foi numa hospedagem de cortesia. Que ele foi convidado por um governo amigo com o qual ele nutre boas relações políticas e resolveu ficar hospedado. Bom, imaginem, apenas imaginem o que aconteceria se Lula ficasse hospedado 3 dias na embaixada de Cuba ou da Rússia ou da China. O escândalo seria monstruoso. E com razão. E com razão. Jair Bolsonaro não é um qualquer um. Jair Bolsonaro não sou eu. Eu sou um cidadão brasileiro. Se algum país estrangeiro me convidar para passar um período que seja um final de semana na embaixada hospedado, eu posso ir lá. Desde que é claro, depois eu deixo claro que eu estou fazendo lobby para um governo estrangeiro dentro do meu país. É conveniente? Eu acho inconveniente. Eu não faria isso. Eu não aceitaria o convite. Eu aceitaria qualquer convite para visitar, para conhecer, para conversar, para entrevistar, para fazer live, para o que fosse. Mas ficar hospedado sendo tratado como gente de casa, não. Mas, se para mim é só inconveniente, eu poderia fazê-lo sem maiores dramas, não é conveniente para o líder em conteste da oposição ao governo Lula. Não fui eu que o escolhi líder em conteste da oposição ao governo Lula. Não precisa ninguém no chat agora ter um surto aqui ah, o Bisoto virou bolsonarista. Calma, não. Foi o povo que o escolheu. O povo o escolheu como líder em conteste da oposição ao mandá-lo ao segundo turno e a dar a votação que deu a ele. Ele é um ex-presidente da república, ainda que ele não desempenhasse mais papel nenhum, países civilizados têm uma série de regras sobre esse tipo de atitude, sobre o que pode e o que não pode. Mas, na ausência de regras, sempre há o bom senso. Para quem dizia que era patriota, para quem dizia que estava resgatando o nacionalismo, para quem dizia que amor a bandeira, bom, a gente já viu o quanto isso é fake, né? Patriota não bate continência para a bandeira estrangeira, ainda que seja da maior potência do planeta, ainda que seja dos Estados Unidos da América. Patriota não fica mamando o país estrangeiro full time, 24 por 7. Patriota não faz isso. E patriota não fica escondido dentro de uma embaixada três dias, sem agenda oficial revelada, sem assuntos sendo tratados revelados, sem nada, a troco de nada. é no mínimo vergonhoso e constrangedor a visita de Bolsonaro à embaixada da Hungria. Seria muito menos constrangedor, muito menos vergonhoso se ele tivesse pedido asilo. Seria muito menos constrangedor, muito menos vergonhoso se ele tivesse dado no pé e usado uma embaixada dessas de países amigos dele, alinhados com o movimento político que ele representa, para vazar. que aí pelo menos ele poderia arguir que o Brasil vive um período autoritário, o Brasil perdeu, não tem mais democracia, os juízes são parciais, aí faria algum sentido. Agora, passar três dias dentro de uma embaixada, sem agenda, sem o público saber, é um ex-presidente da República, que era ex-presidente até um ano e três meses atrás. Não dá, não dá, não é aceitável. Eu espero que as forças políticas façam a sua parte, espero, mas não acredito. É aquela coisa, nós estamos com uma representação tão baixa que não vai ter comissão de relações exteriores do Senado ou da Câmara para chamar eles a se explicar. Que era o mínimo, era o mínimo, uma cobrança de explicações. A atitude é deplorável e é inaceitável em países que pretendam ter um mínimo de respeito próprio, um mínimo. E se torna mais vergonhosa ainda vindo de alguém que se disse por tanto tempo patriota, nacionalista, um cara que ama o Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo. Brasileiros acima de tudo não passam três dias de férias em embaixadas estrangeiras. Seja da Rússia, de Cuba ou da China, seja da Hungria, seja da onde for. É inaceitável. Era essa a mensagem que eu tinha e vou responder o pix do meu amigo Rodolfo Catânio. O Rodolfo pergunta no pix dele se o Jair não gastou a bala de prata, por assim dizer, cedo demais naquela manifestação. Não, Rodolfo. Não. Ele precisava reenergizar a base. A base estava com medo, a base estava assustada, a base estava coada. Ele fez no timing que ele deveria fazer. se é o suficiente daí é outra conversa, mas aí não é porque o Bolsonaro tenha errado ou que não tenha lido a conjuntura de modo adequado. É que a situação está muito ruim para o lado dele para o do bolsonarismo como um todo. Do bolsonarismo como um todo. Então se torna muito complicado para ele. Qualquer medida pode ter vindo tarde demais. Fato é que ele esticou a corda demais desde aquele 7 de setembro de 2020. É isso? E aí não se endireitou mais. Esse é o grande fato e a partir dali as forças que se lhe opõem decidiram que iam até as últimas consequências. Coisa que ele não teve força para ir. Não que ele não quisesse. Como nós temos visto ao longo de todo o inquérito sobre o 8 de janeiro. Deixa eu dar uma olhadinha se entrou mais algum pix aqui. É rapidão, pessoal. Temos um minuto para encerrar essa primeira parte da live. Aí eu vou interromper brevemente por cinco minutos para fazer os últimos ajustes aqui e volto com Juventude e Internacional e Internacional e Juventude. Deixa eu já abrir aqui o chat para ver se nós temos superchat também. Se entrou alguma coisa para a galera contribuir com os 10 dólares. O Lucas Henrique além de comentarista do jogo ele também manda superchats. Maravilhoso, Lucas. Marilda Antonini mandou mais 10 reais aqui. Ela disse que as lives estão cada vez melhores. Obrigado, Marilda. Eu me esforço bastante. Eu tento estudar. Eu tento me preparar. Estou tentando dominar cada vez mais aqui a parte técnica para não fazer mais tanta bobagem por aqui. Maravilhoso, meu querido amigo Opalão Sarado. Mandou um pix aqui sensacional. Garantiu a noite. Maravilhoso. Muito obrigado, Renato. Você é um puta de um parceiro. E aí o do Rodolfo que eu já tinha lido aqui também. Bom, pessoal. Eu vou interromper essa transmissão aqui porque eu preciso realizar os ajustes para a próxima etapa da nossa live. Em 5, no máximo 10 minutinhos estaremos de volta aqui contando as coisas de Internacional e Juventude direto do gigante da Beira Rio. Até daqui 10 minutinhos em 10 minutinhos eu estou de volta eu não fui. É só um possível porque nós já estamos com as escalações botar as escalações na tela deixa eu salvar isso aqui rapidão vai ter que ser do jeito que der porque está está foda estamos pela primeira vez fazendo uma transmissão duplex emendando uma transmissão de live política para uma de futebol cadê? Vamos botar a escalação do Internacional aqui na tela só um pouquinho está aqui temos a escalação do Internacional a escalação do Internacional deixa eu só colocar a nossa musiquinha aqui cadê? está aqui o Inter que vem a campo com Rocher Fabrício Bustos Vitão Gabriel Mercado René Charles Arangues Bruno Henrique Maurício Wanderson Alan Patrick Luca esses são os 11 escolhidos pelo técnico Eduardo Cudê para iniciar a partida Lauro vamos ver se dá tempo de passar a escalação do Juventude aqui antes do apito inicial estou pegando ela aqui rapidão Juventude do técnico Roger Machado ele vem a campo com Gabriel Rodrigo Sanzé Marcos Danilo Boza Alan Ruschel Kaique Jadson Jean Carlos Lucas Barbosa Edson Carioca e Gilberto esses são os 11 do técnico Roger Machado para iniciar o jogo assume daí Lauro que a bola já vai rolar no gigante da Beira Rio tá bom meu áudio aí Eduardo tudo certo? excelente teu áudio Lauro tá bom boa noite a todos boa noite Eduardo boa noite Lucas vai começar a segunda semifinal do gauchão entre Inter e Juventude primeiro jogo foi empate quem venceu obviamente está na na decisão do campeonato se empatar teremos pênalti mas eu acredito que o Inter é muito favorito vamos ver se mostra isso dentro de campo saída vai pertencer ao Internacional vai autorizar o árbitro Anderson Daronco vai começar o jogo vai ser autorizado o Inter para dar o pontapé inicial 21 horas e 45 minutos deve estar esperando alguma coisinha de televisão que esse jogo hoje está na TV aberta para o Rio Grande do Sul atenção vai autorizar o Daronco agora sim apita o árbitro bola rolando saída para o Internacional que já vem pelo lado esquerdo com Gabriel Mercado tem René ao seu lado René recebe entrega para o Mercado Mercado fazendo a inversão para o Vitão Vitão dominando pela zaga central do Inter tem aberto o Bustos ele prefere recuperar a bola até onde está o Mercado o Inter que hoje tem a volta do goleiro Rocher jogando pela primeira vez no ano bola do René chutando a bola para frente o Juventude recupera a bola ficou com o Jadson abriu na meia esquerda vem para o chute bateu em cima da marcação o Giancarlo voltou para o Juventude corta de novo a zaga do Inter Kaique de cabeça tenta abrir do lado esquerdo a bola era para o lateral esquerdo Alan Ruschel cortou a defesa do Inter no perde de ganho a bola vai voltar para o Internacional com Bruno Henrique Bruno Henrique dominando tem ao seu lado o Vitão a bola é para ele primeiro minuto de jogo do Beira Rio Bustos Bustos tocando mais atrás de volta com o Vitão Vitão tocando para o goleiro Rocher Rocher saindo com o jogador que é o Arangues Arangues para o Vitão Vitão dominando pela zaga central colorada faz o chute para frente tentando buscar o Alan Patrick cortou a defesa do Juventude que tenta ligar o contra-ataque mas o árbitro está parando está marcando falta para o Juventude hoje nós temos o convidado especial o Lucas Cobalchini e aí Lucas qual a expectativa para o jogo boa noite boa noite boa noite Lauro boa noite Eduardo é um prazer inenarrável estar aqui com vocês assistindo o jogo olha esperamos no mínimo uma vitória sabe se sucedeu o empate o Inter é finalista mas a torcida com certeza espera uma vitória e tem condição técnica de jogo para isso com certeza não é finalista não Lucas empatando nós vamos para os pênaltis o Lucas que me confessou antes de começar sobrança de falta está saindo o Roche está tirando de soco ele caiu sofreu uma falta o árbitro parou marcou eu estou ouvindo bem o Lucas pode seguir consegue ouvir bem o Lucas ótimo Lauro o Lucas antes de começar a transmissão ele me confessou que o sonho dele era ser narrador quando ele era criança Lauro está realizando um sonho de infância aqui hoje o plano era ser jogador aí eu vi que não tinha muita coordenação não mudava bem gostava de futebol e daí o sonho virou com esse comentarista está certo veio o Inter de novo tentou chutar para frente cortou a defesa do Juventude volta com o Inter Bruno Henrique jogou na frente falta é falta para o Internacional fazer a cobrança no campo de ataque falta em cima do centro avante Luca que está jogando pois o Alário sentiu o joelho e o Ener Valencia que foi até cortado da seleção do Equador mas se recuperou bem já está no banco de reservas hoje então entra o Luca mas é um jogador que deve dar conta do recado é um bom centro avante merece já até ter mais oportunidades no Inter bola jogada para o Luca na ponta direita tentou chegar primeiro o zagueiro do Juventude recou para o Gabriel que chutou pela linha lateral é lateral para o Inter cobrar com 3 minutos de jogo não esqueça mande um pix para pix bisoto arroba gmail ponto com e nos ajude a seguir em frente olha o Inter o chute de longe desvia na defesa vai para a linha de fundo chute do René é o primeiro escanteio do jogo é para o Inter aí bisoto é pelo lado esquerdo volta para o jogo internacional primeiro minuto o Juventude tentando se impor mesmo dentro do Beira Rio eu me preocupo com a situação do Enner Lauro me parece que está acontecendo com ele o que aconteceu com o Rocher no final do ano passado talvez apressar retorno e aí nós perdemos o Rocher por 2, 3 meses praticamente sinistro e temporada toda tendo que se recuperar aí de verdade vai o Inter para o escanteio Lauro Alan Patrick cobrou a cabeçada da Zaga do Juventude cortando por ali despacha de qualquer maneira ali o jogador que era o Danilo Bosa e a bola sai pela linha lateral compre suas passagens aéreas com a B2Fly o melhor preço do mercado não tem site de cotação que consiga chegar perto contato pelo WhatsApp 719-99-34-3799 o contato também está na descrição da live bola do Internacional movimentada do lado esquerdo onde está Maurício Maurício recuando a bola mais atrás até Mercado Mercado trabalhando com Vitão Vitão pressionado pelo jogador do Juventude consegue fazer o passe até Bustos que lança no comando de ataque era para o Luca cortou a defesa da equipe do Juventude voltou para o Internacional bola tocada para o meio pode pintar o gol tira a defesa do Juventude o Inter pressiona tenta recuperar mas saiu bonito saiu bonito por ali o Zé Marcos conseguiu sair jogando abriu do lado direito com o jogador Rodrigo Sã Rodrigo Sã dominando jogando na frente quem dominava ali era o Kaique caiu no gramado pediu a falta o árbitro parou e marcou falta para o Juventude fazer a cobrança falta cometida pela Lampa Trick Lauro lembrando que hoje hoje é uma live festiva nesse canal atingimos a relevante marca de 6 mil inscritos são 6 mil inscritos no canal do Bisoto nesse dia 25 de março o dia em que minha vózinha faria aniversário hoje está lá no céu como era o nome da sua avó Bisoto a Dona Verônica grande Dona Verônica é verdade a minha avó eu tenho certeza que está dando uma secadinha lá no céu também bola do Juventude jogada buscando o campo de ataque volta para o Internacional o árbitro disse que foi tudo legal ficou a bola com o René ganhou o lateral para o Inter fazer a cobrança no campo de ataque o Juventude reclama mas a verdade é que foi uma disputa de bola normal não tem nada do que reclamar o seu Lucas Barbosa né Bisoto aquela catimbada clássica de jogador brasileiro que não consegue viver sem uma catimba por jogo o Laura é triste isso lembrando que ele tomou cartão muito cedo lá no estádio ao frente da rua o Lucas Barbosa justamente por reclamações né bola dominada pelo jogador Kaique Kaique tocando mais atrás até onde está Danilo Bosa ele tenta a jogada na direita para Rodrigo San Rodrigo San hoje de titular do Juventude entregando mais atrás para o Zé Marcos Zé Marcos domina entrega até o goleiro Gabriel que não tem pressa para seguir a jogada do Juventude 0x0 o placar 6 minutos e meio bola chutada para o campo de ataque René faz o corte joga para o Bruno Henrique Bruno Henrique Alain Patrick Alain Patrick Bruno Henrique boa bola para o Wanderson tentou o toque no meio era para o Luca está tirando dali Alain Russo está voltando a bola agora para o Juventude tentou escapar da marcação ali o Kaique Kaique para Rodrigo San Rodrigo San faz a jogada para o Jadson vai ser pressionado pelo Internacional entregou de graça mas o árbitro está parando e está marcando falta ali ou foi saída de bola o que ele marcou ali Bisoto foi lateral saída de bola saída de bola eu estava aqui fazendo ajustes na live eu nem vi a jogada na beirada do campo é verdade eu acho que essa bola nem saiu para falar a verdade por isso que eu fiquei na dúvida bola do Juventude recuando até onde está o goleiro Gabriel Gabriel vai chutar para frente Gabriel que era do Curitiba até o ano passado foi rebaixado mas o time do Curitiba era muito ruim é um bom goleiro que o Juventude trouxe para substituir pois havia perdido seu goleiro principal o goleiro da Série B acabou saindo e resolveu o problema com o Gabriel Bruno Henrique tentou a jogada na frente o árbitro parou marcou falta em cima dele quando ele buscava o comandante de ataque Luca mas ele foi derrubado ali número 16 Jadson da equipe do Juventude 8 minutos de jogo no Beira Rio uma falta mais dura Lauro talvez uma conversada um pouco mais firme ali porque a falta foi um pouco mais dura uma falta por trás visando só a canela ali do jogador do Internacional Bruno Henrique o árbitro poderia ter dado uma conversadinha o Juventude vai tentar manter esse 0x0 até quando aguentar porque jogando no Beira Rio com a bola que o Inter está jogando esse ano é muito difícil nós sabemos mas futebol tudo pode acontecer Vitão tocando a bola para o Bustos de volta para o Vitão tem mercado ao seu lado busca o mercado o Inter troca passes com paciência busca espaço na defesa do Juventude bola jogada para o campo de ataque é buscando o Wanderson chegou o Wanderson pode fazer o passe no meio a bola para o Maurício desviou e chegou meio xoxa a bola mesmo assim Maurício Alan Patrick Alan Patrick Bruno Henrique chutou de longe a bola foi para fora tentativa de longa distância do Bruno Henrique a bola saiu por cima do gol mas chegou de novo o Inter Bisoto o Inter que voltou a ter jogadores que batem né Lauro que experimentam o Maurício tem feito muito isso e tem feito belíssimos gols e agora o Bruno Henrique também dando aquela experimentadinha a bola passou por cima segue 0x0 no Beira Rio o placar que leva aos pênaltis Lauro Tentardini Lucas e aí primeiros nove minutos e meio de jogo tá gostando da postura do Inter? tô gostando postura mais ofensiva realmente fazia muito tempo que a gente não via o Inter com jogadores que chutam a bola pro gol né e me alivia muito o Bruno Henrique vem fazendo seu papel muito bem e o Inter vai recuperando a postura ofensiva o jogador do Juventude ali sendo retirado na maca daqui a pouco a gente vai ver 10 minutos de jogo e começou é na verdade antes do chute ele fez a sinalização que tava sentindo né exatamente ali o jogador é o Jadson né é o camisa número 4 Lauro é o Jadson é isso número 4 Danilo Bosa Danilo Bosa então é Danilo Bosa Danilo Bosa saindo na equipe do Juventude pra atendimento vamos ver se ele tem condições de voltar pro jogo a transmissão tentou dar um look ali pra entender aonde foi a contusão Laura isso é uma imagem constrangedora pra não usar um termo aqui pra constranger o nosso público também foi na virilha e aí o zoom foi um pouquinho excessivo digamos assim essa camisa do Juventude não sei se eu que tô meio cego mas tá difícil de identificar alguns números aí entendeu por isso que eu pedi o teu socorro aí não esqueça mande pix e garanta o prosseguimento do canal e os nossos churrascos porque nós queremos fazer um churrasco no Grenal do próximo domingo nós esperamos que seja um jogo entre Inter e Grêmio pra que o Bisoto e eu possamos fazer uma transmissão descontraída aqui também com o Jota com o Klaus com o Lucas com quem mais chegar por aqui então pix bisoto arroba gmail ponto com a chave tá passando no rodapé na descrição da live e no comentário Lauro tenho boas notícias pra ti e pro Orlando eu imagino que quem entrou hoje de superchat nós já batemos a meta do mês de 500 dólares ou seja dia 22 do mês que vem você recebe pelo menos 50 dólares e o Orlando mais 50 dólares tá rico com a cotação atual deve dar uns 5 mil reais mais ou menos tem que fazer torcer pro dólar subir mais bola dominada pelo Inter na tentativa ali do Luca Luca abriu a bola do lado direito Maurício Cruzopinto é o gol do Inter o goleiro tá jogando pra escanteio era o Wanderson que chegava por ali Gabriel deu um tapa na bola pegou muito mal na bola o Wanderson ele tinha um gol atenção bisoto a bola picou de um jeito estranho Lauro e aí o Wanderson só escorou nela ele nem conseguiu chutar a verdade é essa ele escorou a bola o escanteio saiu de bom tamanho porque ela ia pra fora mas o goleiro do Juventude preferiu a segurança a bola na área do Juventude Lauro levantamento feito a cabeçada pela zaga do Juventude bola pra linha de fundo terceiro escanteio para o Internacional com 12 minutos e meio de jogo levantamento tá cortando de novo a zaga do Juventude agora a bola sai na linha lateral não conseguiu aproveitar o Inter nos escanteios mas a pressão começa a ficar grande pressão do Inter começa a achar espaços na defesa do Juventude e o Juventude vai com dificuldade até pra sair de trás do meio campo quando entra ou parar no lugar do Danilo Bosa então a lesão era real o Bisotto às vezes eu erro é raro mas acontece tá certo bola do Internacional do lado esquerdo no toque de calcanhar ali tentou a jogada mais à frente cortou a defesa do Juventude a bola bateu no jogador do Inter e saiu em arremesso manual que vai cobrar Rodrigo San eu fico impressionado que o Grêmio queria pagar 7 milhões no tal do Lucas Freitas que era zagueiro que quase rebaixou a Chapecoense pra Série C o Juventude atravessou achando que fez um ótimo negócio o cara não é nem a primeira opção quando machuca o zagueiro é brincadeira o negócio desse era caso de demissão integral do departamento de futebol do Grêmio se contratasse esse zagueiro olha tem umas coisas no futebol que é inexplicável bola de Gabriel Mercado Gabriel Mercado tocando ali onde está René René trabalhando com o Wanderson Wanderson puxou pra dentro passou do primeiro escapou da marcação jogou pra Bruno Henrique tentou na frente tá cortando a defesa do Juventude que tenta puxar o contra-ataque a bola ficou agora com o Gilberto Gilberto vai pra cima da marcação do jogador do Inter caiu no gramado pediu a falta o Daronco tá parando e tá marcando falta pro Juventude fazer a cobrança vamos ver se hoje o Wanderson aparece mais porque no jogo do Alfredo Jacone ele tava meio sumido né aí a falta em cima do jogador do Juventude a falta cometida pelo Vitão e certamente o Juventude vai tentar jogar área 14 minutos e meio primeiro tempo no gigante da Beira Rio zero para o Inter zero para o Juventude o episódio do Juventude não é mais touca do Inter né como era nos anos 90 Lauro os anos 90 na verdade foram traumatizantes teve goleada dentro do Beira Rio o Juventude incomodou incomodou muito eu espero que não seja eu sou um místico do futebol Lauro eu acredito muito no poder da mística essa coisa incomoda cobrança de falta de perna esquerda Roche tá saindo do gol e tá atirando voltou fora da grande área o chute ficou no meio do caminho vai voltar a bola novamente o Juventude deixou que a bola se perdesse pela linha lateral para fazer a cobrança enquanto o time se reorganiza os zagueiros voltam para a posição de defesa e o Alan Ruschel enrola um pouquinho para fazer a cobrança do lateral pela equipe do Juventude o Kaique tá pedindo bola ali perto ele preferiu a jogada mais na frente quem domina é Gilberto tenta passar pela marcação ganhou lateral para a equipe do Juventude o placar é de 0 a 0 15 minutos e 40 primeiro tempo no Beira Rio o Alan Ruschel vai cobrar não tem pressa nenhuma Alan Ruschel que é jogador da base do Internacional depois teve aquela história de superação na Chapecoense teve acidente foi um dos sobreviventes e conseguiu voltar a jogar o capitão do Juventude Alan Ruschel Ruschel vai movimentar jogou a bola em direção à grande área cabeçada ali tá cortando a defesa do Inter a bola vai voltar pro chute da frente o Maurício despacha e a bola fica de novo com o Juventude no campo de defesa através do jogador que entrou o Pará Pará joga a bola mais atrás até o goleiro Gabriel Gabriel dá o chutão pra frente vai subir a defesa do Inter e ficar com a bola bola ah mas que passe errado deu de graça o Juventude veio pro contra-ataque bola espichada pro Edson Carioca na cara do gol bateu a bola vai entrando não entrou essa bola não não entrou essa bola não ela bateu na trave voltou e não entrou bisota incrível o Juventude quase abre o placar no Beira Rio após um passe completamente errado ali no meio campo um passe desplicente agora falta dura em cima do Vanderson cartão amarelo merecidamente pro jogador Jadson da equipe do Juventude Deus é gaúcho desse pó em mango é colorado vermelho e branco o Inter se salvou bonito nessa Lauro Juventude perde a chance de abrir o placar no Beira Rio e não dá pra ser desplicente desse jeito numa semifinal de campeonato o Lauro é o ruralito não vale nada nós conhecemos a aldeia é ser eliminado hoje começa a crise lá na Padre Cacique escapa por muito pouco Internacional a bola beijou a trave caminhou sobre a linha foi o Vitão que salvou ela ali em cima da linha Lauro escapa o Internacional segue 0x0 agora falta no meio de campo pra equipe colorada cobrar o Vanderson tá sendo atendido falta duríssima ali no meio campo Lauro o cartão amarelo foi pro Rodrigo Sã na verdade essa é a numeração do Juventude eu vou te contar uma coisa ou eu tô completamente cego você não tá completamente cego houve um tempo em que a TV inclusive cobrava os clubes por isso Lauro eu espero que até o Brasileirão o Juventude dê jeito imagina isso naquele jogo da Neblina numa quarta-feira às 21 horas com tudo tapado impossível ninguém vai saber vai narrando o jogador do Juventude tocou pro outro o outro tocou pro um é isso que vai ser é verdade e aí Lucas se assustou com esse lance Lucas com certeza um passe que não tinha artifício pra acontecer acabou apostando na escolha difícil foi a bola foi interceptada e um lance perigosíssimo e parou o coração é verdade bola do Internacional no campo de defesa com o Mercado Mercado tocando pro Vitão Vitão de volta pro Mercado olha eu vou te falar pode acabar 4x0 pro Inter esse jogo tem mais time mas eu não acho o pessoal tava numa crise pra cima do Roger eu não acho que o trabalho esteja mal feito não tá porque pro que pretende o Juventude na Série A acho que não tá jogando tão mal bola na ponta direita Maurício tentou a jogada pro Luca brigou pela bola cortou a defesa voltou pro René René tem Wanderson deu o passe curto Wanderson brigou recuperou escapou da marcação levou pro fundo Wanderson passou por mais um só que aí o jogador do Juventude chutou em cima dele e ganhou o tiro de meta pra cobrança do goleiro Gabriel 19 minutos de jogo 20 segundos compre suas passagens aéreas com a B2Fly o melhor preço do mercado não tem site de cotação que consiga chegar perto contato pelo WhatsApp 719-99-34-37-99 é Juventude primeiros 20 minutos o Inter tem a bola pressiona mas o Juventude quando chegou levou perigo acertou a trave agora tá marcando uma falta ali o Daronco é falta pro Juventude no campo de defesa falta em cima do jogador Lucas Barbosa que eu tenho gostado muito desse jogador nesse campeonato gaúcho tá ele é nervosinho reclama mas ele joga bem vai cobrar a falta do Juventude ah você tá gostando por pura identificação Lauro você gosta dos nervosinhos não mas ele joga bem esse jogador teve vários jogos bons aí nessa temporada vem de novo Juventude inclusive contra o Grêmio bola do Maurício recuperando pelo Inter trabalhando no meio a bola é pro Alan Patrick Alan Patrick pro Wanderson Wanderson dominou jogou de lado a bola chega aqui do lado esquerdo achei que o Daronco tava marcando alguma coisa não só mandou o jogo seguir fica a bola então dominada pelo Vitão Vitão pro Bustos ele tem Maurício ao seu lado recua pro Vitão Vitão trabalhando com o Mercado Mercado tem René ao seu lado a bola é pra ele do lado esquerdo René René dominou tentou o passe no meio falta mais uma falta pro Inter fazer a cobrança mais uma vez o seu Jairdson fazendo a falta e o jogo tá parando de novo 21 minutos já vem Inter de novo Vitão Vitão dominou jogou mais atrás se apresenta se apresenta pro jogo Mercado Mercado trabalhando com arangues 58% de posse de bola pro Inter 42% pro Juventude bola do lado direito Bustos ele recua a bola mais atrás a bola vai chegar novamente na defesa do Inter o Inter não tem pressa tenta buscar espaço o Juventude todo atrás e vem o Inter de novo com o Wanderson na meia esquerda trabalhou recebeu de volta agora sim tá dentro da área Maurício tentou o passe no meio tira a defesa do Juventude tentou sair jogando no contra-ataque voltou pro Inter só que perdeu de novo ligação direta Gilberto abriu pro Edson Carioca na ponta esquerda Edson Carioca vai pra cima da marcação do jogador do Inter invadiu a grande área foi fechado voltou pro Jean Carlos bateu Rocher Rocher Spalma joga a bola pra linha de fundo segundo contra-ataque perigoso do Juventude o jogador Jean Carlos foi fechado ali ele tocou mas atrás o chute veio o goleiro espalmou boa defesa do Rocher Bisuto boa defesa do Rocher e o lado direito da defesa do Internacional é uma avenida pro Juventude Lauro é vergonhoso que acontece o lado direito da defesa colorada não dá pra continuar desse jeito alguém tem que falar o Cudê tem que chamar o time segunda jogada perigosíssima do Juventude que cobra escanteio curto e perde a bola pra defesa do Internacional Lauro e olha o que arrumou pra ele agora o Juventude porque o Inter vem no contra-ataque bola na ponta direita ficou sentido o jogador do Inter que prosseguiu com a jogada Daroco deu vantagem bola na inversão é pro Alan Patrick que tá tirando o jogador do Juventude volta a bola pro Patrick Patrick recua a bola mais atrás pra Bruno Henrique Bruno Henrique trabalhou com o mercado ele joga mais à frente pro Maurício Maurício tenta o passe curto ali até onde está Arangues bola do lado direito chegou o Inter vai pro cruzamento o Luka bateu pegou o goleiro Gabriel primeira finalização do centroavante Luka no jogo o Gabriel pegou firme e aí Bisoto eu tô vendo o meu amigo Jefferson Coronel que foi secretário de comunicação aqui no Amazonas escreveu o seguinte ele é gaúcho né de pelotas me preocupa o otimismo com o time do Inter é bom e investiu mas já vi fracassos quando a confiança passou dos limites eu não tô vendo confiança excessiva em lugar nenhum Lauro exceto os setores minúsculos da torcida uma pessoa insuspeita de querer de ser simpatizante da gestão de ser alinhado com o que a maioria da torcida pensa Fabiano Baldasso após o empate em 0x0 chamou atenção pra que o empate foi bom eu vejo uma torcida colorada consciente há um bom time há um excelente treinador tem um bom trabalho mas ninguém tá de salto alto não não vejo isso no ambiente do esporte clube internacional na sua torcida nas suas redes e no mundo colorado enfim e veio o Internacional de novo bola ali pelo meio de campo agora chegando até onde está Renê pelo lado esquerdo no campo de ataque lá vem o Inter recua a bola até onde está Gabriel Mercado e aí Lucas o que que tá achando aí 25 minutos de jogo destaque pra esse uniforme do Internacional que me deu um ar nostálgico não lembro quando qual que foi a edição que foi utilizada no modelo com mangas brancas mas intuitivamente penso que enfim eu acho que ficou bonito pois é pois é o Internacional tem errado em aproveitar as chances que tem construído algumas boas na área outras falta de sorte mas vamos um bom jogo por aqui lateral pro Juventude fazer a cobrança com 25 minutos de jogo no Beira Rio o Alain Russo aqui vai movimentar ele não tem pressa nenhuma joga a bola agora pra frente buscando Gilberto cabeceou ficou de graça ali pro Inter com o Vitão o Mercado na verdade Mercado até René René chuta pra frente busca Luca aparece o Pará pra fazer o corte volta a bola pro Internacional Bruno Henrique tentou jogar na frente tira dali o Kaique perde e ganha a bola fica tipo altinha sobe pra um lado sobe pro outro ninguém domina agora o árbitro tá parando tá marcando uma falta em cima do Bruno Henrique pra mais uma reclamação do jogador do Juventude que chegou igual um trator desgovernado e empurrou realmente Bisoto a equipe do Juventude veio claramente pra picotar o jogo Lauro é uma estratégia válida é uma estratégia que times menores utilizam diante de times maiores pra tentar ganhar tempo pra tentar amarrar o jogo muitas faltas da equipe do Juventude e eu não espero que o Daronco resolva isso o Daronco infelizmente acha normal esse tipo de jogo olha o Inter Vanderson recebeu na área cruzou tira dali a zaga do Juventude mandou pra escanteio mais um escanteio pro Internacional fazer a cobrança o Vanderson foi travado na hora que ia fazer o cruzamento mas achou bem ele agora o Inter conseguiu achar espaço nas costas da defesa do Juventude e chegou bem você pediu o Vanderson e o Vanderson veio Lauro o Vanderson muito presente no jogo o Alan Patrick preparou pra cobrança levantou o primeiro pau tirou a defesa voltou pro Inter bola de volta com o Patrick puxou pra perna esquerda levantou tira a defesa do Juventude briga pela bola Bruno Henrique cabeceou vai sair em tiro de meta pra equipe do Juventude esse último escanteio aí o Juventude teve dificuldade pra afastar hein Bisoto o Internacional pressiona o Internacional tenta agora resolveu aquele lado direito da defesa que tá uma avenida e tentar seguir nessa pressão que o gol vai sair ao natural Lauro o Inter claramente é superior em campo tem mais time tem mais jogador é continuar insistindo que daqui a pouquinho sai vem o Inter de novo Alan Patrick caiu no gramado pediu a falta agora não houve nada contra-ataque do Juventude bola pro Edson Carioca na ponta esquerda vai fazer o cruzamento tentou por baixo o mercado apareceu e chutou pra linha lateral fez o corte de qualquer maneira o mercado esse time do Juventude de novo tentando no contra-ataque mais uma vez Lauro o Roger Machado leu bem o time do Internacional faz algumas partidas já que na construção o Vitão participa como aquele líbero antigo e ele sobe e ele dá a opção de passe e é na do Vitão que tá sobrando uma avenida e o Juventude tá insistindo por ali três ou quatro jogadas já no mesmo lugar onde o Vitão subiu fica uma avenida e aí o Juventude ataca com muito perigo segue 0x0 no gigante da Beira Rio olha a bola jogada na frente tirou a defesa do Juventude a bola vai ficar ali com o jogador Zé Marcos Zé Marcos jogou pro Kaique caiu no gramado pediu a falta o árbitro parou e marcou é falta pra equipe do Juventude fazer a cobrança já movimentou o jogador Jadson foi ele que sofreu a falta e bateu e jogou pro Kaique agora sim abriu do lado esquerdo pra Alan Ruschel Alan Ruschel pra Jean Carlos Jean Carlos 2 minutos eu tô jogada na frente falta de novo pro Juventude cobrar 28 minutos e meio primeiro tempo de jogo no Beira Rio 0x0 é o placar semifinal amanhã tem o Grêmio amanhã nós vamos transmitir Brasil Espanha 5 e meia e depois 9 horas o Grêmio contra o Caxias é pra matar o narrador é pra matar o comentarista é pra matar todo mundo vamos lá bola do goleiro Gabriel Gabriel tocando ruim é não fazer nada bisoteia ruim bola do Ruschel Ruschel jogando mais atrás pro Pará foi pressionado vai ter que tirar dali jogou na frente tentou Jadson de cabeça pro Kaique abriu do lado direito Rodrigo San é quem pediu a bola ele tocou pro Lucas Barbosa Lucas Barbosa dominou tocou a bola pro Jean Carlos Jean Carlos tentou o drible pra cima do Wanderson acabou perdendo voltou pro Juventude na recuperação a bola aberta do lado esquerdo é pro Edson Carioca levou pro fundo bateu a bola me pareceu desviar no jogador do Inter e pra linha de fundo então seria escanteio pro Juventude é isso Bisoto? Escanteio pro Juventude Lauro sempre do mesmo lado do campo sempre em cima de Vitão sempre pelo lado esquerdo do ataque do Juventude e pelo lado direito da defesa do Internacional é assustador 30 minutos de jogo ninguém ter corrigido ainda esse posicionamento e não ter enxergado que o Juventude sempre chega por ali e vai cobrar a equipe do Juventude pela ponta esquerda do escanteio 30 minutos e 11 segundos é o Alan Ruschel que vai bater experiente Alan Ruschel de perna esquerda goleiro Rocher orientando a defesa levantou Alan Ruschel a cabeçada gol do Juventude a aberto o placar no Beira Rio na cobrança de escanteio a cabeçada pro fundo do gol ali a defesa do Internacional bobiou e foi um tirambaço de cabeça não tinha como o Rocher pegar essa o Juventude tá abrindo o placar tá fazendo 1 a 0 a equipe de Caxias do Sul 1 para o Juventude sai na frente 0 pro Inter que vai pressionar ainda mais o gol foi exatamente do Zé Marco zagueiro número 3 Bisoto falha da defesa Lauro ninguém subiu o Rocher tava vendido não havia o que fazer uma patada com a cabeça o Juventude abre o placar o clima fica muito tenso no Beira Rio e agora precisa empatar pra pelo menos levar os pênaltis no momento o Internacional é eliminado do Campeonato Gaúcho de Futebol de 2024 Juventude está avançando a final Juventude 1 Internacional 0 no Gigante da Beira Rio gol do zagueiro do time da Serra Gaúcha e aí Lucas o que fazer agora pra virar o jogo pois é o microfone do Lucas mutou e eu vou ter que resolver aqui ele acabou de desmanchar tudo e eu tô tentando eu vou tentar fazer o microfone dele voltar Lauro daqui a pouquinho ele volta e fala eu escuto ele na transmissão que ele não tá na transmissão ele não tá ele tá captando o áudio dele aqui pelo meu microfone na verdade na transmissão ele não tá entendi e agora tiro de meta pro goleiro do Juventude Gabriel fazer a cobrança Juventude 1 Inter 0 no Beira Rio um resultado bastante surpreendente né mas tem muito tempo ainda tem muito tempo nós temos apenas meia hora jogada tem mais 60 minutos de futebol ainda pela frente compre suas passagens aéreas com a B2Fly o melhor preço do mercado não tem site de cotação que consiga chegar perto contato pelo whatsapp 71999 34 3799 contato também está na descrição da live e mandem pix né gente estamos precisando pix bisoto arroba gmail ponto com o nosso churrasco no final de semana dos filhos do Dudu da Marisa Isabel a Maria Isabel é praticamente a primeira páscoa dela que ano passado ela não podia ainda comer chocolate né porque tinha menos de um ano de idade agora já pode vem o Internacional bola do jogador Wanderson Wanderson jogando mais atrás ali até onde está o René René dominando pelo Inter entregou a bola para o Wanderson e vem o Inter de novo para o campo de ataque bola do Wanderson Wanderson para o Bruno Henrique Bruno Henrique para o Gabriel Mercado tentando a jogada do lado direito para o Bustos tocando até Vitão Vitão dominou na zaga central do Inter rompeu a divisória do gramado jogou para o Bustos Bustos tocando mais atrás até onde está Vitão Vitão dominando tocando para o mercado o Inter vai trocando passes vai tentar voltar para o jogo a torcida do Juventude é pequena mas faz a festa no Gigante na Beira Rio mas tem muito jogo pela frente bola do Internacional com o Maurício na ponta direita tentou a jogada para o Luka dominou de volta para o Maurício para o Luka vai entrar na grande área fez o cruzamento bateu no jogador do Juventude o Inter pediu toque de mão o árbitro disse que não foi nada volta a bola para o Inter na ponta direita tentou fazer o toque mais atrás só que aí deu uma bobeira feia ali o jogador do Juventude agora caiu o árbitro está marcando a falta em cima do Charles Arangues Bisotto vem bola na área do Juventude o Inter precisa desse empate antes do primeiro tempo terminar Lauro para que não vire drama o psicológico pesa muito e o clima não vai ser legal descer para o vestiário com esse placar adverso o Inter que volta a repetir tem mais time é mais elenco estava melhor no jogo mas tinha um problema pelo lado direito da sua defesa e de tanto martelar lá uma hora o Juventude achou o gol gol no escanteio gerado numa jogada naquele setor do campo agora o Inter tendo um empate lançando a bola na área Lauro 35 minutos de jogo primeiro tempo nós já tivemos cartões amarelos pode chamar o Lucas para comemorar esse gol porque eu já resolvi a câmera dele já resolvi o microfone também está tudo resolvido daqui a pouco eu chamo o Lucas deixa cobrar a falta primeiro porque o Inter vai para a cobrança levantamento mal mal no primeiro pau cortou a defesa volta para o Inter o Juventude está todo atrás vem bola na área de novo levantamento segundo pau deixou a bola passar ali a defesa do Juventude vai ganhar lateral e eu tenho certeza que o Inter vai pressionar o Anderson já chama ali o time para marcar em cima 36 minutos de jogo vamos ver se o Juventude consegue sair lá de trás daqui a pouco o Lucas fala vai cobrar ali o jogador Rodrigo San o árbitro disse que é lá atrás é lá colado na bandeirinha esse arremesso manual aí 36 minutos de jogo primeiro tempo Juventude 1 a 0 no gigante Tabera Rio vai cobrar o jogador Rodrigo San Inter Inter que hoje demitiu seu treinador no futebol feminino bola jogada na frente ficou agora para o Inter na recuperação Luca foi para cima da marcação e vai ganhar o escanteio escanteio para o Inter se atrapalhou todo o Juventude na saída eu falei que o Inter ia apertar o Juventude não conseguiu sair e o Rodrigo San se atrapalhou todo jogou a bola para a linha de fundo escanteio para o Inter tentar empatar ainda no primeiro tempo vai partir Alan Patrick para a cobrança autorizado Alan Patrick levantou a cabeçada para fora a bola desviada no primeiro pau ficou bom para o Vitão fazer o gol o gol estava aberto ele errou o gol ele errou o gol e aí Lucas como é que perde um gol desses? Pois é Lauro eu não tenho explicação eu tenho a mesma impressão se for para o vestiário 1 a 0 Juventude a prospecção é ruim para o segundo tempo o time parece desorganizado vive um drama nesse momento enfim tentou sair lá o Juventude o árbitro parou marcou falta para o Juventude quer falar mais aí? quer completar Lucas? vamos esperar uma reação uma reação colorada está bem melhor no jogo com certeza dominando a posse de bola tentando algumas jogadas e o Valencia já no aquecimento Ener Valencia chamado bateu o desespero o Zé Ricardo foi demitido do Goiás também uma novidade Zé Ricardo ser demitido mas aí fomos surpreendidos o Internacional tem lateral para cobrar do lado esquerdo René jogou a bola na frente René apareceu para fazer o corte ali o Rodrigo Sã jogou a bola para o lateral mais um lateral para o René fazer a cobrança no campo de defesa com 38 minutos desse primeiro tempo no Gigante na Beira Rio tem mais um jogador do Internacional aquecendo ali também Bisoto quem é? estou tentando identificar passou muito rápido o Loris conseguiu ver quem era Lucas? eu acho que é o Johan não é? eu acho que era o Johan isso mesmo Gabriel Mercado jogando a bola para o René René para o mercado tem Vitão ao seu lado ele recebe aí Vitão pressionado pelo jogador do Juventude entrega para Bustos Bustos para Vitão Vitão recua até onde está o goleiro Chino Roche Roche vai jogar a bola para frente 1x0 Juventude ao placar bola jogada em direção ao campo de ataque corta a defesa do Ju voltou a bola dominada pelo Bruno Henrique caiu no gramado pediu a falta Arthur parou marcou Arangues cobrou já entregou para o René René tem Wanderson Wanderson pediu recebeu vai para cima da marcação preferiu a jogada no fundo para o da Patrick é mais um escanteio para o Internacional fazer a cobrança até achei que essa bola ricochetou no Patrick ali tem que ver na repetição não foi só no jogador do Juventude que está com a perna à frente e empurra a bola para a linha de fundo o escanteio é do Internacional marca corretamente o bandeira mas eu acho que ele deu tiro de método meu Deus não 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 o Juventude tentou sair jogando curto vai entregar daqui a pouco a bola o time pequeno tem que respeitar o time maior essa saídinha aí querer jogar Alain Diniz decidindo na casa de um adversário que é campeão do mundo que é um dos times que mais investiu no futebol brasileiro o Juventude que é um time que recém subiu da série B está de brincadeira querer sair desse jeito ah Lauro mas graças a esse estilo nós tivemos os 40 segundos mais mágicos que o futebol brasileiro já presenciou em um campeonato mundial de clubes futebol para mim é sério é o que o Dorival fez contra a Inglaterra mais uma falta para o Juventude fazer a cobrança falta em cima do Edson Carioca não esqueça mande pique se garanta o nosso churrasco do final de semana piques para piques bizoto arroba gmail ponto com nós precisamos de piques a coisa está tão feia Laura uma tão feia que o cenário ali atrás do Lucas desmontou então mandem piques para não resolver o problema do cenário melhor se o churrasco for como finalista mas se não for também não vão reclamar bola do Juventude com o Alan Russo o Alan Russo jogou na frente para o Edson Carioca vai para o fundo tentou jogar para o Gilberto tirou a defesa do Inter e agora falta marcada para o Juventude o Bussos está dormindo nesse jogo não o lado direito da defesa do Internacional é uma vergonha é o primeiro tempo inteiro o Juventude atacando ali é um buraco atrás do Bussos é um buraco com o Vitão que sobe também para tentar ajudar na construção o Internacional é uma bagunça do lado direito e o Cudê não conseguiu corrigir isso com o jogo em andamento são 41 minutos do primeiro tempo Laura na boa estou feliz se levar só 1x0 para o Vestari estou feliz se levar só 1x0 calma calma cobrança de falta pelo lado esquerdo para o Juventude Alan Russo vai jogar na área novamente 41 e meio 1x0 Juventude festa da papada por enquanto levantou Alan Russo bateu no jogador do Inter volta a bola aqui na ponta direita ficou com a bola do Juventude só que não não porque não teve domínio ali o jogador número 26 da equipe do Juventude o Pará acabou saindo com bola e tudo pela linha lateral e ficou de graça para o Inter uma cobrança de falta muito feia do Alan Russo bola do Internacional com o Luca falta nele parou Daronco e marcou o Bruno Henrique foi esperto cobrou rápido jogou na ponta direita vai chegar contra o jogador do Juventude que chega dando um bico para frente ali o Alan Russo entregou para o Giancarlo Giancarlo pressionado 42 minutos de jogo ele conseguiu sair jogando entregou para o Kaique Kaique jogou a bola no meio o Juventude pediu falta não ouve nada a bola vai ficar aqui do lado direito com o jogador que é o Lucas Barbosa joga a bola na inversão para o Edson Carioca matou no peito não matou coisa nenhuma a bola saiu pela linha lateral a bola para o Inter fazer a cobrança 42 minutos e meio 42 minutos e meio bola que vai ser movimentada pelo Inter já movimentada vem o Inter de novo pelo lado direito bola recuada até onde está Vitão Vitão dominou entregou agora para o René René tem ao seu lado ali o Wanderson a bola é para ele Wanderson vai para cima do Rodrigo San ele corta para o meio ele joga a bola para o Arangues Arangues tentou a jogada para o Patrick não teve domínio ficou para o Juventude que sai jogando do lado direito de campo aí o Lucas Barbosa tocou o jogador Jean Carlos caiu no gramado não teve domínio a bola voltou para o Inter com o Bruno Henrique Bruno Henrique jogou na frente a bola ficou para o Patrick pediu a falta ao Inter o árbitro disse que não ouvi nada para mim tinha sido falta no primeiro lance para mim foi falta em cima do Maurício também no primeiro lance foi com certeza Lauro do Maurício eu prefiro ver a repetição o Darunco deu vantagem eu acho que nessa o Darunco acertou o Inter seguia progredindo acerta o Darunco e dá prosseguimento ao jogo bola do Wanderson Wanderson pela meia esquerda vai pra cima da marcação do Rodrigo San ele fez o corte pro meio pode tentar o chute jogou pro Maurício tira a defesa do Juventude volta a bola dominada pela equipe do Internacional bola recuada até onde está o jogador que é mercado joga pro Wanderson Wanderson dominando pelo lado esquerdo ainda Wanderson com a bola dominada pelo Inter tentando levar a bola pro fundo escapou da marcação tentou o passe na frente ninguém entendeu ninguém foi na bola a bola ia sair pra tiro de meta o jogador do Juventude foi lá pegou a bola e vai tentar sair jogando driblando ali chuta a bola contra o jogador do Inter volta pro Internacional com o Bruno Henrique Bruno Henrique pra Maurício pro Bruno Henrique falta o juiz deu vantagem de novo era o René quem estava pelo meio o juiz deu vantagem sobrou pro Maurício bateu pra fora chute de muito longe foi muito pretencioso o Maurício nessa ele chuta bem mas daí estava muito longe Bisoto aí já é um pouco psicológico também Lauro eu queria dizer que na jogada do Wanderson o René simplesmente desistiu da jogada o Internacional precisa de um lateral esquerdo o Internacional precisa de um lateral esquerdo que chegue e farde René não tem mais condições René nos tirou da final da Libertadores no título mais fácil de ganhar pra brasileiros nos últimos anos e não se não se recompõe não se recupera eu entendo que o Dey pra coletivo e dizer que ele faz tudo que ele pede até porque eu não espero que o técnico fale outra coisa do jogador agora o torcedor não é burro estamos vendo em campo pelo amor de Deus o René não pode mais fardar com a camisa do Internacional mas ele fez gol em Grenal recentemente Lauro no tempo que se amarrava cachorro com linguiça fazer gol em Grenal servia pra garantir emprego deu né eu tô falando gol contra que ele fez ah verdade verdade inútil meu Deus do céu tô tão puto com esse primeiro tempo que eu até esqueci dessa merda René dominando pela equipe do Internacional Valência vai pro jogo no segundo tempo Valência vai completando o seu aquecimento e deve vir logo e recomeçar o jogo lançamento pintou o gol do Inter Maurício ajeitou pro Luka a defesa do Ju vai tirando dali olha quase se atrapalhou mas conseguiu sair o jogador do Juventude e ganhou o arremesso manual transmissão podia mostrar pra nós os acréscimos né porque já estamos com 46 ninguém ouviu a plaquinha a transmissão não mostra e nós estamos em voo cego Alan Ruscha vai cobrar o lateral o Inter vai pressionar lá em cima de novo Alan Ruscha jogando a bola na frente buscando Edson Carioca não conseguiu domínio ficou pro Maurício Maurício ajeitou pro meio da grande área o goleiro Gabriel tá saindo e tá ficando com a bola o Maurício tentou o passe mas não foi o Luca não foi o Patrick não foi ninguém pra bola ficou com o Gabriel não é possível que ninguém fale Lauro ninguém diz vai ninguém diz é pra você olha primeiro tempo do Internacional pra esquecer vitória merecida do Juventude leu o jogo melhor taticamente e vai vencendo por um a zero Internacional dentro do Beira Rio vive um drama o Inter que no ano passado foi eliminado em casa pro Caxias na disputa de pênaltis olha o Luca trabalhou a bola no meio pintou o gol do Inter olha mas eu achei que houve o contato em cima do Maurício não o Daronco o Daronco ele tá numa putaria de querer fazer o jogo seguir foi falta falta escandalosa na entrada da mediária eu acho que foi até dentro da área essa falta eu acho até que foi dentro da área não foi? foi fora vamos ver foi fora? fora pouquinho atrás da risca da grande área falta foi fora mesmo só um pé meu Deus do céu o que que é isso? foi falta e foi falta muito claro não em cima do Anderson Daronco em cima em cima com o time perdendo em casa com torcida pressionando esse é o tipo de lance que você vai invertendo que você deixa de dar e que vai desestabilizando um time Anderson bom arbitragem brasileira não gosta de voltar no assunto mas a gente sempre tem que voltar é uma vergonha deu 3 minutos depressivo vai apitar agora safado e o Anderson Daronco que nos prejudicou inclusive no Grenal que ganhamos por 3x2 mas com dois lances olha eu acho que no Grenal eu defendi o Daronco eu disse que tinha sido pênalti pro claro que você defendeu o Daronco você é gremista? não não tu disse que não tinha sido pênalti no Patrick e eu falei que foi que tinha sido dentro não veia só que teve um pênalti pro Grêmio também teve um pênalti no André Henrique também mas provavelmente o Grêmio ia errar o pênalti que é o time que mais erra pênalti no mundo bola jogada pro Juventude no campo de ataque a bola saiu pela linha lateral ele deu 3 minutos já são 48 e 30 e ele não apita mudou de ideia é é porque ó deu mais um agora acho que pela reclamação pelo conversê tá conversando muito o Daronco né bola do Juventude bola recuada até onde está o jogador que é Rodrigo San Rodrigo San pro goleiro Gabriel despacha a bola pro campo de ataque volta pro Inter briga pela bola ali o jogador que é Arangues a bola ficou pro Maurício Maurício tentou o passe na frente a bola ficou pro Luka tá tirando a defesa do Juventude voltou o Inter na recuperação pediu a falta não marcou nada e veio Juventude pro contra-ataque já deu 49 seu Daronco bola do Juventude cruzamento ficou na defesa do Inter levou pro fundo agora tentou o corte o jogador do Internacional chegou chutando a bola pra lateral e agora vai acabar o primeiro tempo vai acabar o primeiro tempo do jogo né 49 minutos e meio não foi absolutamente nada isso aí os dois se enroscaram ali acabou o primeiro tempo o mercado já tinha tirado a bola tá sinalizando mais um não não os dois se enroscaram não não os dois se enroscaram acabou o primeiro tempo a verdade é que o jogador do Juventude bobeou porque se ele inverte a bola tinha jogador entrando livre na área que poderia fazer o segundo gol Lauro agora um bom momento pro nosso amigo Luiz Caldas Milano Neto entrar no vestiário e fincar a mão no ouvido do Daronco eu quero dizer um negócio aqui funcionou funcionou chororô gremista funcionou estão chorando desde a derrota no Grenal conseguiram arbitragem abaixo da crítica do Daronco o que não elimina o fraquíssimo primeiro tempo do Internacional oremos mas lembrando que quem começou a chorar foi o Barcelos se passar o Barcelos não tem que comemorar tem que ir pro microfone e cobrar a federação o chororô gremista que não parou desde a derrota no Grenal foram botados na roda e ficaram chorando por causa da arbitragem tá pesando nesse jogo claramente a arbitragem ridícula de Anderson Daronco faltas perigosas pro Internacional poderiam ter acabado em gol mas o Inter perde merecidamente o Inter perde merecidamente depois de classificar a gente trata da arbitragem vamos falar uma coisa aí quem começou o chororô sobre a arbitragem foi o Barcelos antes do Grenal o que é nós temos que falar eu tô achando muito chato as reclamações dos dois lados eu acho que o trabalho da direção de futebol do Grêmio foi um trabalho porco o Grêmio não viu que só foi vice-campeão por causa dos Fares o Antônio Brum é fraquíssimo o time do Grêmio é inferior ao do Inter o Inter jogou melhor o Grenal mas quem começou a reclamar de arbitragem foi o seu Alessandro Barcelos antes do Grenal ele já reclamou nós temos que ter isso claro também ninguém tá aqui pra mentir pro Clube num estado em que a RBS tem time num estado em que os grandes veículos de comunicação todos tem time reclamou pouco Barcelos tem a obrigação moral de caso classifique mas olha terminou de apitar reclama Barcelos devia procurar o microfone de rádio no Rio Grande do Sul agora e reclamar no intervalo vergonhosa atitude de Anderson Darumbo nesse primeiro tempo arbitragem abaixo da crítica ridícula e aí aí Laura eu vou me desvizer eu falei naquele lance da vantagem que ele tava certo que o Inter seguia em progressão não tava é o tipo de coisa que vai minando o psicológico do jogador é o tipo de coisa que vai irritando e aí você desestabiliza o time em campo vamos ver o que acontece no segundo tempo e agora o Inter vai forçar com enervalência confundido é complicado viu o bom eu discordo de novo por muitos anos a Federação Gaúcha foi dominada por Colorado o Leandro Voadem hoje é o presidente da arbitragem todo mundo sabe que o Voadem é Colorado então eu acho que o Inter pela segunda vez tá jogando mal mas fica tranquilo o Inter vira com tranquilidade vai ser campeão gaúcho tem mais time agora que a arbitragem tá sendo um desastre tá sendo em todos os jogos isso eu mesmo achei que tinha sido falta falei mas o desastre é geral tá e eu já disse que eu quero eu quero ser o Voadem fora da Federação Gaúcha e quero o árbitro de fora nos dois grenais da final se é que o Grêmio vai ter competência pra classificar amanhã tá certo? Lauro quer fazer teu pit stop eu assumo o show do Intervácio eu vou fazer se quiser ficar também eu agradeço porque eu tô numa maratona fodida e eu ainda fiz live antes de começar com isso aqui não me dá só uns dois três minutinhos aí porque senão eu vou parar no meio do segundo tempo vai lá vai lá que eu seguro aqui intervalo do jogo no Gigante da Beira Rio primeiro tempo pra esquecer primeiro tempo pra esquecer o Internacional não se acertou em campo vou só dar uma ajustadinha aqui na nossa tela Lucas você também quer fazer um pit stop se quiser só me avisa que eu tiro da tela aqui você volta na sequência tranquilo fique à vontade deixa eu ajustar nossas câmeras aqui depois eu mudo de novo acompanhando aqui Bisoto as reclamações da torcida é unanimidade e a insuficiência do René que é de ponto mais criticado que já protagonizou aquele lance bizarro no Grenal e agora mais uma entregada que quase resultou no gol do Juventude problema defensivo do Internacional no lado direito da defesa e o Inter tem encontrado muita dificuldade pra levar a bola conclusivamente pra uma chance real de gol então dificuldade pra trocar passes perto da grande área se sugere eu espero que mais tentativas e é claro que as tentativas desesperadas são fruto também do problema psicológico que o jogo causou me incomodou muito no primeiro tempo Lucas todo o ataque do Inter claramente abalado um ataque que a bola chegava e mordia você vê que o jogador não tá bem quando a bola chega e ela morde ela não para no pé não parava no pé do Lucas do Luca perdão não parava no pé de ninguém ali na frente e desperdiçou assim várias chances vários momentos que chegava até o ataque mas quando a bola chegava nos atacantes mordia a bola não parava não avançava não se organizava e não se organizava ofensivamente para que trocasse um passe ou enfim conferência de condição para finalização construir até bem chegando perto da grande área desarmado bola picava e aí você vê que daí começa o desespero aí começa o Maurício tentar acertar o gol com uma bola quase no meio campo dar um bagornaço na bola quase candidato a leitão do jogo começa a tentar levantar a bola na área de qualquer jeito e às vezes entra só que não é a lógica entrar assim a lógica é entrar com jogada construída a lógica é entrar com o time tabelando em condição de dominar a bola e bater primeiro tempo do Internacional para esquecer primeiro tempo para esquecer ir para o vestiário conversar se acalmar entender o que aconteceu eu espero que o Kudê veja o buraco que há no lado direito da defesa do Internacional Bustos sobe Vitão sobe e fica uma avenida os dois não podem subir ou bem o Bustos vai jogar como um ala ofensivo lá em cima e aí o Vitão tem que ficar ou então o Bustos também tem que segurar um pouquinho mais a onda muitos erros da equipe do Internacional no primeiro tempo saiu barato um a zero Lucas a verdade é essa saiu barato dá para buscar no segundo no pior dos cenários ir para os pênaltis saiu barato pelo primeiro tempo muito abaixo que faz o Esporte Clube Internacional jogando dentro de casa com certeza com certeza com certeza é o Bustos você percebia o posicionamento dele em campo sempre aberto sempre aberto muito em cima demorando para retornar eu até vou rodar uma salvada no Vitão porque as vezes lance milagroso que ele salvou de tomar o primeiro gol e daí com certeza já teria mais o placar se a gente tomasse aquele gol enfim aí você vê no desespero dos jogadores o Maurício que era um jogador com recurso naquele lance que chutou a bola no meio da rua tem recurso para tomar uma decisão mais acertada nesse ambiente de jogo e os outros jogadores do time do Internacional que é um elenco de muito peso mas que está pesando está pesando temos a arbitragem a pressão da torcida uma semifinal no Beira Rio empatou no primeiro jogo contra o Juventude precisa de título precisa de título um elenco que tem que se provar capaz dos desafios que vai enfrentar esse ano a dificuldade começa a pesar eu tenho medo do que está acontecendo no vestiário do Internacional nesse momento o meu querido amigo João Pedro disse que não vai conseguir ficar calmo assim quando comentar o jogo do Vasco João Pedro temos que fazer um jogo do Vasco aliás eu tenho certeza que o Vasco vai a Manaus eu estava pensando sobre isso essa semana João Pedro o Vasco vai a Manaus e o Lauro tem que credenciar esse desgraçado se eu não me engano são 350 reais o credenciamento lá da carteirinha da associação de imprensa do Amazonas eu vou ver com ele assim que terminar o jogo e vou pedir para ele ver isso direitinho lá nós vamos abrir uma vaquinha para ele credenciar primeiro tempo de 58% de pós-bola do Internacional 42% de Juventude 6 finalizações para cada lado 2 finalizações no alvo do Internacional 3 do Juventude 12 faltas do Inter 10 do Juventude 84% precisão dos passos do Inter 79% do Juventude 12 desarmes do Internacional 9% do Juventude pelos números você vê um jogo parelho e é por isso que pós-bola nunca foi definidor de jogo o Inter tem quase 60 a 40 são 58 a 42 ainda assim o Juventude teve as melhores oportunidades o Juventude levou mais perigo por várias vezes até conseguir o gol explorando uma deficiência no lado direito da defesa do Inter que acabou gerando escanteio e no escanteio subiu sozinho ali o zagueirão da equipe da Serra Gaúcha eu estou de volta Bisuto Lauro você está de volta antes de você reassumir aqui eu vou largar um comercialzinho da Beach Fly lembrando a Beach Fly tem os melhores preços do mercado o Lauro está fazendo todas as viagens do time dele lá o recanto da criança com a Beach Fly o recanto da criança que vai subir para o Brasileirão da Série A o ano que vem eu acredito vamos para cima e a Beach Fly tem os melhores preços então vai viajar precisa de passagens aéreas está pensando em tirar férias está pensando em fazer o intercâmbio chama o Vinícius no WhatsApp é o 719-9934-3799 repetindo 71 lá da Bahia 999-34-3799 o telefone do Vinícius está na descrição da live o WhatsApp da Beach Fly está na descrição da live eu vou rodar o comercial aqui e na sequência você assume Lauro está querendo viajar e economizar? ainda assustado com a quebradeira dos que prometiam viagens baratas e não entregavam? você tem opção a Beach Fly Viagens é a agência que você precisa atendimento personalizado cotação check-in e atendimento ao viajante durante toda a sua experiência entre em contato conosco pelo Instagram arroba beachfly.viagens ou pelo nosso WhatsApp 719-9934-3799 você quer experiência jornalística? é o que representa esse primeiro tempo do Internacional é bem representativo e simbólico o pessoal que não escutou eu dizia que a bandeira do Rio Grande do Sul está caída o cenário está desmontado e o Lucas disse que é o representativo do primeiro tempo do Internacional deixa eu te botar na tela de novo cadê você, Lauro? Oi, Bisoto não, você nós estamos te ouvindo falta te colocar na tela pronto você está de volta, Lauro Bisoto intervalo de jogo Juventude 1 Inter 0 gol do zagueiro Zé Marcos de cabeça e o Inter agora vem com força máxima para tentar virar o jogo tem algum comentário aí no chat Bisoto que você tenha lido só o do João Pedro como é que estamos? eu estou sem acesso ao chat ninguém está me ouvindo salvo se estiver vazando deve estar vazando está vazando sim então só no tal luta sim eu não estou com o chat aberto aqui eu não tenho como tá certo amanhã a corneta é para cima de mim Grêmio e Caxias nós vamos transmitir esse jogo às 21 horas na Arena do Grêmio antes às 17h30 tem Brasil e Espanha Lucas, gostou da estreia do Dorival? gostei com certeza um futebol sério como o amigo disse anteriormente a seleção brasileira continua a nos iludir né, Lauro? não é verdade não é verdade e o Gabigol pegou dois anos de suspensão por fraude tentativa de fraude e antidoping a pena vai até 2025 o jogador vai recorrer ao TAS mas eu gostaria de lembrar que o artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem ele segue as normas do Código Internacional Antidopagem então acho que é difícil que ele... que é rigoroso né? dessa daí é muito rigoroso eu tive problema assim eu tive problema já com jogadoras uma jogadora na verdade nessa situação e às vezes mesmo que seja sem querer ou que o jogador tenha desconhecimento às vezes o jogador nem tá com uma intenção ou nem estava com substância proibida mas o problema é que o regulamento tá lá e ele tem que ser cumprido né? essa que é a verdade você pode nos ajudar mandando um pix pra pixbizoto arroba gmail.com a chave tá passando no rodapé na descrição da live e no comentário fixado no chat e o pai tá esperançoso com o Inter esse ano, Lucas? olha acho que já não tá faz muito tempo mas ele gosta ele acompanha tá certo tá certo intervalo de jogo o Internacional vai perdendo pro Juventude daqui a pouco o Inter deve voltar pelo menos com o Ener Valencia o Johan também tava no aquecimento lembrando que o Alário hoje não está nem no banco porque se lesionou na partida Lauro, comentem a suspensão de Gabriel Barbosa é o assunto do dia no futebol brasileiro já comentamos já? já comentamos e eu pedi a tua opinião vou repetir o que disse tu estavas no pitstop eu falei que o o Gabriel Barbosa vai recorrer a corte arbitral do esporte na Suíça que o Inter conhece bem mas o artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem ele segue uma norma internacional então é uma situação que fica difícil pro Gabriel porque ele pode nem ter substância proibida não ter nada mas ele fez algo proibido porque tem que urinar na frente do fiscal tem uma série de situações que tem que ser feita né Bisoto Laura eu comentava justamente isso antes do jogo começar eu comentava isso com o Lucas o problema é que é internacional e a orientação da FIFA ser duro nessas punições a orientação do TAS do Tribunal Arbitral lá do esporte na Suíça ser muito duro com essas situações é o preço que paga um atleta imaturo que por ser imaturo não deu certo na Europa por ser mimado desde muito tempo não deu certo na Europa e aí num dia que teve um dia ruim foi sorteado pro exame resolveu fazer rolo e a brincadeira saiu caro o Lauro descobriu que nós não estamos mais no tempo como você gosta de repetir de amarrar cachorro com linguiça quando o Ener Valência vem a campo foi no lugar do Luca eu acredito que sim vamos esperar a confirmação ali Bisoto não apareceu ainda quem saiu mas acredito que tenha saído o Luca na equipe do Internacional aquela conversa com o Daronco o Inter vai pressionar muito agora no segundo tempo muito muito mesmo não é só pressionar né Lauro foram várias falhas ali no primeiro tempo lado direito um buraco Vitão e Busto subindo junto e deixando uma avenida eu espero que Eduardo Cudê tenha corrigido os problemas no intervalo porque não basta pressionar é preciso parar de dar chances 1x0 saiu barato no primeiro tempo e a bola já está rolando para o segundo tempo de jogo saída para o Juventude goleiro Gabriel é quem despacha a bola para o campo de ataque tenta buscar com o Gilberto o Vitão apareceu cortou de cabeça a bola fica com o Maurício Maurício jogando para o Bustos Bustos livrou para o Meio Arangues Maurício Wanderson e Alan Patrick e os dois centroavantes o Luca e o Ener Valencia Bisoto a verdade Laura é que o Ener ao longo da carreira não só no Internacional ele é um centroavante móvel ele não é fixo eu diria que ele está muito mais próximo do Bebeto do que do Romário acho uma boa substituição e acho uma boa alternativa do Eduardo Cudê vira quase um 4-4-2 ou um 4-3-1-2 algo assim é provavelmente na hora de marcar vira o 4-4-2 as duas linhas de 4 com o Patrick fechando o meio o Wanderson numa ponta e o Maurício na outra bola dominada pelo Inter do lado esquerdo o René jogou a bola para o Wanderson Wanderson vai para cima do lateral Rodrigo San passou por ele vai fazer o cruzamento ficou sem espaço rolou mais atrás para o René levantou o René Valência de cabeça cortou a defesa voltou para o Inter e o árbitro está parando está marcando falta para o Juventude fazer a cobrança famoso perigo de gol Lauro perigo de gol é o que eu acabei de falar é verdade agora eles deram para marcar não é só o Darão deram para marcar essas faltinhas daqui a pouco nós vamos botar uma rede no futebol igual o Tênis e não pode mais contato não pode mais disputar a bola é brincadeira o negócio desse quando querem amarrar o jogo então é pior ainda quando era escola Carlos Simon de arbitragem que qualquer contatinha era falta bola do Internacional ali com o René René jogando a bola mais atrás para o mercado ele joga com arangues arangues abrindo para o Vitão Vitão tem do lado direito pedindo bustos a bola é para ele lá veio o bustos pelo lado direito o campo de ataque Maurício pediu recebeu o Maurício foi para o fundo cruzou ganhou escanteio para o Internacional fazer a cobrança com 2 minutos e 20 desse segundo tempo a bola bateu na barriga ali claramente do jogador número 3 do Juventude Zé Marcos o autor do gol o Inter vai para a cobrança do escanteio agora é Maurício quem vai cobrar vai ser autorizado Maurício Daronco autorizou o levantamento a cabeçada da defesa do Ju para cortar voltou a bola para o Inter jogou ainda se agredeara corta a defesa do Ju e vem contra-ataque bola do lado esquerdo vem o Juventude para o contra-ataque pela ponta esquerda é o Lucas Barbosa bateu mal, mal, mal tiro de meta do Jean Carlos quem chutava ele não chutou não cruzou acho que ele tentou finalizar mas pegou muito mal né Bisuto de novo o lado esquerdo do ataque do Juventude de novo o lado direito da defesa do Internacional Lauro bizarro bizarro o que acontece no Beira-Rio sim time do Juventude pelo menos não está é claro não vai converter todas as chances que cria né senão os jogadores não estariam no Juventude estariam no clube maior mas ele é bem armado para contra-ataque né não é nenhum time que fica com a bola mas quando recupera a bola sai muita velocidade é isso Bisuto? sim é um time muito bem armado pelo técnico Roger Machado bom trabalho do Roger Machado nossa amostragem é pequena né Lauro nós vimos dois jogos vimos o jogo lá da ida e agora estamos vendo aqui da volta no Beira-Rio mas por essa pequena amostragem belíssimo trabalho do Roger no comando da equipe de Caxias do Sul e talvez ele se reencontre na carreira porque aquilo que eu falava hoje sobre o Carpini às vezes o treinador vai muito rápido para um time grande e não se acha porque vai oscilar com certeza foi o que aconteceu com o Roger e acho que agora ele está no clube certo para ele recomeçar no Juventude bola do Internacional no campo de defesa agora a bola aberta aqui do lado direito para Bustos Bustos vai puxar o ataque do Inter tem Maurício pedindo ele entrega a bola mais atrás a bola fica para o Arangues Arangues para o Bustos Bustos dominando tem o jogador do Juventude fazendo a marcação ele entrega mais atrás para o Vitão Vitão tem o Mercado pedindo já tocou para o Mercado abriu para o René René do lado esquerdo jogando a bola agora para o Wanderson Wanderson tentou escapar da marcação entregou mais atrás para o René René tem ali pedindo o jogador que é Mercado Mercado pelo círculo central do gramado jogando a bola para Vitão Vitão dominou pelo lado direito fez a jogada na frente é para o Maurício acabou desarmado ficou a bola para o Juventude só que entregou a bola de graça para o Inter deixou sair em lateral já cobrado para o Maurício o Maurício jogou na frente caiu no gramado jogador do Inter agora achei que não ouvi nada bola do Juventude tentou a jogada na frente recupera o Inter volta para o Juventude de novo está sendo puxado ali o jogador do Juventude que é o Jadson ele continua com a bola cai no gramado agora sim o Daronco marca a falta falta para o Juventude cobrar cinco minutos do segundo tempo que tal Lucas? O Inter tenta se mostrar nesse início do segundo tempo não corrigiu o problema defensivo no setor direito do campo mas eu vejo o Bustos mais recuado nesse segundo tempo acho que com certeza foi passado no vestiário mas o mesmo problema dificuldade de chegar a uma condução conclusiva de condução de gol toca constrói bem e dificuldade de na chegada grande área de chegar a finalização seis minutos de jogo é o segundo tempo Juventude um a zero gol de Zé Matos no primeiro tempo e vem o Juventude tentou jogar pelo lado esquerdo o Inter cortou já vem para o contra-ataque briga no meio de campo o árbitro parou e marcou outra falta para o Juventude outra falta em cima do jogador Kaique número 45 do Juventude ele disputou com o Luca acabou sofrendo a falta ali o tempo vai passando o Luca vindo tentar recuperar a bola aqui no meio campo o Luca não tem cacuete de marcação nós já tínhamos falado sobre isso lá no jogo em Caxias é quando a galera ali da frente do Internacional tenta voltar para marcar é isso vai fazer falta bola na ponta direita buscando o Lucas Barbosa foi para cima do René ainda o Lucas Barbosa tem ali também o jogador mercado ele conseguiu o recuo mais atrás bola do Juventude na ponta direita vai para o chute a bola passou perto 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 passou a direita mas o Rocher viu que a bola ia para fora fez apenas o golpe de vista o jogador do Inter reclamou que houve uma falta ali o Bandeirinha não marcou nem o Daronco o chute foi de uma certa forma perigosa mas não passou tão perto assim né Passou perto passou perto sim e o Rocher estava vendido ia no contrapé do Rocher escapa o Internacional de tomar o segundo gol do Juventude com sete minutos e meio de partida Laura bola do goleiro do Internacional Rocher Rocher jogando ali para o Vitão Vitão para mercado mercado dominando joga a bola para o Vitão Vitão pela zaga central abrindo aqui do lado direito onde está Bustos Bustos corta para o meio entrega para o Vitão o Inter mesmo perdendo vai com paciência agora sim bola estilingada na ponta é para o Wanderson tentou escapar da marcação perdeu voltou a bola para o Inter Alan Patrick jogou para o Maurício na ponta direita ele recua a bola para o Bustos para o Maurício que no gramado é falta 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 boa e o próprio Maurício isso daí pega muito bem na bola eu acho que não é para bater Lauro daí é para choverar na área e ver o que acontece na confusão falta bem marcada só chutou na perna do Maurício acerta o Daronco finalmente acerta uma com oito minutos e meio do segundo tempo três homens por enquanto na formação de barreira da juventude vai chegando o terceiro homem ainda tem dois lá agora sim três, quatro homens para cobrança Maurício eu acho que ele vai tentar direto eu acho que ele vai tentar direto ele pega muito bem agora saiu ali o Jean Carlos ficaram três mesmo torcedor do Inter tenta empurrar o time nove minutos de jogo é o segundo tempo de partida no Gigante da Beira Rio Patrick Maurício foi Patrick tocou jogada ensaiada bola vem para trás levantamento a bola é boa pintou um gol o goleiro defendeu vai gool vamos gool 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 René René faz um coraçãozinho para o Eduardo Bisotto empata o jogo René eu te amo René eu te amo René eu te amo bola muito bem ensaiada o jogador do Juventude deu bobeira não saiu da linha de impedimento a condição do René era legal o goleiro Gabriel tentou ainda fazer a defesa não conseguiu a bola morreu no fundo do gol um a um e o Inter vai para virada Bisotto graças a Deus graças a Deus antes dos 15 minutos começando o segundo tempo empata o jogo no Internacional o René que eu já estava pronto para elogiar não é muito feio do gol defensivamente faz uma partida muito melhor do que Bussos do outro lado e no segundo tempo também agora é premiado no gol talvez tire um pouquinho da pressão que eu tinha sentido no jogo empata o Internacional e vai atrás da virada para passar a final do campeonato Galvão certamente contra o Grêmio do futebol Porto Alegrense que vai enfrentar um time de Série C é outro nível aqui são dois times de Série A o Rio e o Grêmio pegam o time da Sontura e o time de Série C afirmaram para as divisões menores no futebol brasileiro gol confirmado gol do 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 René e vai recomeçar o jogo com a cara de 1 a 1 agora o Inter vai ter mais tranquilidade para tentar fazer a virada contra a equipe do Juventude bola rolando de novo mas foi uma jogada bem ensaiada essa do Inter hein Lucas uma cobrança curta da Lampatrick o levantamento e o René de cabeça no começo não parecia ensaiada mas acabou conferindo uma vantagem de posicionamento para os jogadores que estavam na área ali o René acabou aproveitando uma cabeçada não foi exatamente precisa mas enfim gol do Internacional a gente estava chingando o René e merece nossas desculpas como o Juscelino Kubitschek Geria não tem compromisso com o erro olha o Rocher saindo jogando curto foi apertado pelo jogador do Juventude pediu falta o Inter Daronco mandou seguir porque Valencia vem para o contra-ataque pintou o segundo gol colorado o Luca está pedindo Valencia cortou para o meio vai chutar bateu em cima do Luca voltou para o Valencia olha o gol Maurício Maurício é você acompanha o futebol no canal do Bisoto o canal do Sport Bisoto temos o campeão do Leitão até agora Maurício pode levar o Leitão para casa essa bola acabou de cair lá no lago Guaíba meu Deus do céu um bagornaço field goal extra point sei lá como que eram chamar é o chute do futebol americano a bola foi parar lá na casa do capeta Lauro Tentardini quando o VAR aparece na transmissão tinham vários jogadores do Internacional impedidos mas René que vai para a jogada não estava os jogadores saiam da jogada exatamente é o que eu falei do tiro de meta agora para o Juventude cobrar é o que eu falei do zagueiro central do Juventude que não saiu não fez a linha de impedimento ele ficou e aí o René apareceu livre para cabecear acho que o goleiro Gabriel que eu considero um bom goleiro acabou falhando apesar que o René saiu sozinho com ele só que o Gabriel consegue tocar na bola mas não tem força parece que falha justamente porque ele tocou mas já estava vendido não foi falha não não tinha como pegar bola do Juventude sai jogando outra vez nessa jogadinha perigosa Zé Marcos chutão para frente com a Lucas Barbosa falta nele o árbitro diz que não foi nada René recuperou saiu jogando ainda a René caiu no gramado pediu a falta o árbitro parou e está marcando René jogando a bola ali para o Arangues Arangues trabalhando com o jogador que é o Mercado Mercado abrindo agora aqui do lado direito para Bustos 1x1 é o placar 13 minutos e meio bola de Bustos Bustos para Vitão Vitão para Mercado Mercado pelo grande círculo do gramado ainda Mercado jogando a bola do lado esquerdo agora para a equipe do Internacional quem domina é o Wanderson joga a bola mais atrás 13 minutos 45 segundos 1x1 ao placar tem muito jogo pela frente bola do lado direito com Vitão Vitão dominou foi para cima da marcação abriu aqui para o Bustos levantou a bola era para o Valencia cortou a defesa do Juventude fica a bola para o Lucas Barbosa puxar o contra-ataque Lucas Barbosa tentou escapar da marcação acabou tendo a carteira batida pelo Wanderson Wanderson abriu a bola no meio agora para o Alan Patrick Alan Patrick na direita para o Bustos tem liberdade vai para o chute bateu Gabriel espalmou voltou a bola para o Juventude que tira dali de qualquer maneira o Juventude está nas cordas daqui a pouco vai a nocaute Bisoto Internacional pressiona aproveita o bom momento a torcida joga junto o Inter quer a virada e quer a virada rápida quando vinha mais uma vez a bola acabou ficando sozinha ali para o goleiro Gabriel faz um belíssimo segundo tempo Internacional depois do começo titubiante ali se reencontrou achou o gol e agora manda mais uma vez no jogo no gigante da Vera Rio vai em busca da virada vai em busca da vitória e da classificação para a final no Ruralito 2024 o Ruralito que você chama como Lauro você falou lá no jogo de Caxias entrever o Panqueano entrever o Panqueano maravilhoso isso eu tenho que lembrar disso para voltar na descrição da próxima live aqui ó chegou no ponto eletrônico que o time da série C quando era na série dele minou o Inter ano passado bola do Juventude na ponta direita saiu com bola e tudo o árbitro marcou bola para o Internacional jogador do Juventude Lucas Barbosa já tem cartão amarelo mesmo assim vai lá reclamar bola do Inter que já recomeça o jogo bola entregue ali pelo lado direito até onde está o Bustos Bustos dominou foi para cima da marcação vai fazer a jogada com o Ener Valencia não preferiu recomeçar tudo entregando aqui para o Vitão Vitão até onde está o Arangues Arangues de volta para Vitão Vitão Arangues Arangues dominou pelo Inter jogou na frente bola com o Maurício Maurício para o Mercado Mercado jogando a bola para o lateral esquerdo da equipe do Internacional René o autor do gol René jogando a bola para o Patrick Patrick Mercado de volta para o Patrick de volta com o Mercado Mercado dominando René ao seu lado pedindo ele tenta a jogada para o René René dominou pelo Inter escapou da marcação jogou a bola aqui no meio tenta escapar da marcação ali o jogador do Inter pediu a falta o árbitro disse que não foi nada bola aberta para o Maurício Maurício dando a bola mais atrás vem o Internacional de novo bola aberta para Vitão Vitão tem o Bustos pedindo ainda Vitão avançando para o campo de ataque Vitão jogando para o Arangues Arangues para o Maurício Maurício para o Arangues Arangues para o Mercado Mercado para o René vem René abriu o jogo para o Ener Valência pela ponta esquerda escapou da marcação pediu a falta e o que que está sendo marcado lá meu Deus do céu ele deu a falta ou deu tiro de meta acho que não foi nada né Bisoto olha talvez uma falta não foi falta no Valência não olhando de trás o Valência forçou a ultrapassagem e como já ensinava Sir Isaac Newton dois corpos não ocupam o mesmo espaço Lauro não cabia lance normal de jogo apenas tiro de meta um a um no gigante da Beira Rio compre as suas passagens aéreas com a Be2Fly o melhor preço do mercado não tem site de cotação que consiga chegar perto contato pelo Whatsapp 719-99-34-3799 e gente mandem fix mandem super chat nos ajudem a seguir em frente com as lives fix bisoto arroba gmail ponto com no chat está caído o jogador do juventude aproveita para fazer uma cera algum recado aí Bisoto sim o OBS desconectou aqui eu espero que nós sigamos no ar sei lá que diabo que aconteceu ai meu Deus reconexão bem sucedida estamos no ar sim Lauro foi só um susto e agora o goleiro Gabriel da equipe do juventude vai cobrar o tiro de meta que o Daronco sinalizou ali apesar dos protestos do Ener Valencia que queria a marcação da falta Gabriel deu o chutão para frente buscou o campo de ataque buscou o Gilberto Gilberto não teve vantagem vem o Inter de novo pintou o segundo gol Valencia pediu a bola é para ele mal 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 tiro a bola vai ficar para o goleiro Gabriel que poderia deixar sair em tiro de meta ele preferiu pegar a bola ganha um tempinho fica com ela muita pressa muita pressa faltou capricho faltou dá uma olhada opa opa não foi falta falta para o juventude já ia recuperando a bola a equipe do Inter o árbitro parou marcou falta em cima do jogador Caíque foi falta sim falta bem marcada eu ainda estou impressionado porque na minha numeração o Caíque é 45 mas toda vez que eu vejo ele de costas para mim está escrito 95 eu preciso de um pix aí gente para visitar o oculista não bebi uma gota de álcool e estou vendo as coisas erradas não é possível o negócio Lauro os mamães já ensinavam o zoista cuida dos olhos o oculista Deus me livre nunca vão mexer no meu bola do Valência Valência jogando eu tenho uma história fantástica dessa daqui a pouco eu conto de caçador que agora dá para contar uma jogadora nossa mandou uma mensagem eu quero ir no álcool o oculista Lauro mas que diabo que aconteceu ela é que eu tomei uma bolada bola do Juventude tentou sair jogando para o Rodrigo Sanz atrapalhou todo a bola acabou ficando para a lateral para o Patrick fazer a cobrança Patrick cobrou na fogueira para o René ficou com a bola do Juventude que conseguiu arremesso manual são 20 minutos olha se o Inter não tivesse feito aquele gol estaria um filme de terror agora o domínio do jogo voltou para o Inter né Lucas mas estaria mais mais complicado se tivesse um a zero porque o tempo ia passando e a bola ia queimando né com certeza Lauro você vê ainda o nervosismo numa atuação questionável do Maurício que se apresenta mas erra recorrentemente vamos ver se o lance do Juventude tomar aqui é um derrota não não eu quero dirigir uma crítica extremamente pessoalizada ao René ele poderia raspar a cabeça bisonho que momento maravilhoso olha lá tinha que ver se o cabelo não estava impedido tem que voltar o VAR lançamento para o Valencia ganhou da marcação levou para o fundo cruzou vai ganhar o escanteio não jogador do Juventude chegou na bola evitou que a bola saísse jogou a bola agora pela linha lateral não não chegou a sair voltou para o Inter do lado direito o Patrick tentou escapar da marcação ganhou o arremesso manual Valencia pediu o que que está vendo ali deu o lateral para o outro lado o Bandeira deu o lateral para um lado o Darunco mandou voltar e dar para o outro meu Deus do céu não vou dizer nada só digo uma coisa não digo nada e digo mais mas não digo 21 minutos e meio no Beira Rio o Internacional o grande favorito para o título o Gaúcho vai empatando com o Juventude em 1x1 mas tem muito tempo daqui a pouco sai o gol do Inter bola jogada do Gabriel Gabriel lançando na frente agora buscando o jogador que é o Edson Carioca a bola acabou voltando para a equipe do Internacional no campo de defesa quando o Juventude tem um jogador aquecendo ali é o número 37 agora eu enxerguei 37 é o Rio do ex-Grena nossa Lauro você enxergou o 37 eu olhei aqui me parecia um 17 que coisa medonha esses números do Juventude bola do Internacional atravessada com perigo mas o mercado conseguiu ficar com ela jogou para o Arangues Arangues dominando saída de 3 que o Internacional tenta fazer Arangues agora para o goleiro Rocher Rocher até Vitão Vitão para Rocher Rocher Vitão Vitão domina pela zaga central faz a ligação direta busca a inervalência cabeceia até onde está Luca Luca mata no peito tenta jogar com o Maurício ficou a bola para o Internacional com o Bustos desarmado desarmado ficou para o Juventude que tenta sair jogando agora caiu no gramado pediu a falta ali o jogador da equipe do Ju o árbitro está parando está marcando falta para o Juventude cobrar aos 23 minutos falta em cima do Alan Ruschel e a falta foi cometida pelo Alan Patrick camisa 10 da equipe você vê o que é o jogador sem o cacoete da marcação né Lauro tinham 4 jogadores do Inter ali em cima do jogador do Juventude dava para cercar dava para tirar a bola mas é o Alan Patrick que é o meio atacante o meio armador não tem o cacoete 37 no lugar do 17 Lauro no Juventude essa é a primeira substituição é o Edson Carioca saindo para entrar o Hildo e vai entrar também o Nenê acho que vai sair o Jean Carlos no Juventude né a placa não sobe ali a placa falhou entra o Nenê e sai o Jean Carlos isso 20 no 10 segunda e terceira troca na equipe do Juventude né segunda parada do Juventude é o Ju que teve que substituir o Danilo Bosa no primeiro tempo de jogo logo no início não tinha acho que 10 minutos de jogo quando saiu o Danilo Bosa lateral para o Inter o Bustos cobrou para o Ener Valencia buscou a jogada com o Luka Luka trabalhou no meio com o Patrick o árbitro já tinha parado marcado falta em cima do Valencia falta do Hildo que acabou de entrar e o cabelo do Hildo que tal Luka? você que é nosso hair stylist tá menos tá menos medonho ele é mais jovem né parece encaixar um pouco mais bola do tem que cuidar dessas brincadeiras de cabelo que daqui a pouco a gente arruma é pra cabeça aí melhor parar com isso bola do Arangues Arangues jogando pro Vitão Laura eu prometi que esse canal não ia ceder ao politicamente correto eu prefiro ser cancelado do que ceder jogou a bola agora do lado esquerdo pro René René de volta pro mercado tem o Arangues pedindo olha a bola curta o Arangues conseguiu chegar nela quase quase que entrega rapadura ali equipe do Inter volta pro René René vai cruzar a bola na área era pro Valencia tirou a defesa do Juventude volta a bola o Ju não consegue mais armar o contra-ataque o Ju tá acuado o Inter pressiona René Patrick Patrick do lado esquerdo jogou a bola agora vem o Inter falta 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 o árbitro parou marcou a falta em cima do Arangues e vem mais bola na área da equipe do Juventude aos 25 minutos de jogo no estádio Beida Rio 25 minutos 1x1 é o placar do futebol Juventude Internacional o Inter passando espera o vencedor de Grêmio e o jogo será no domingo semana não tem Copa do Brasil então o Inter terá 7 dias entre um Grenal e outro caso os dois cheguem na final desvia na zaga do Juventude no fundo não antes o Hildo chegou e chutou pra frente Hildo jogou o Lauro deve estar sofrendo com ascilação na conexão dele que está cortando muito aqui não sei se o Lauro não sei nem se está me ouvindo estou olhando que conexão até me jogado nossa agora eu escutei o voltou né Bisoto fala de novo comigo Lauro pra eu ver se melhora eu perdi no lance uma mensagem de conexão instável ah você está a tua conexão está claramente instável Lauro está medonho o negócio está difícil se quiser tentar sair voltar talvez seja o caso acho que agora não está picotando tudo Lauro não consigo ouvir uma frase inteira tua é essa ele diz os perdidos eu vou tentar sair bom o Lauro vai tentar ressuscitar lá enquanto isso eu vou levando aqui o Juventude vai alçar a bola na área do Internacional 27 minutos do segundo tempo 1x1 no Gigante da Beira Rio levantou chuveirou a bola na área tira a zaga do Inter fica nas mãos de Rocher que vai sair jogando para a equipe do Internacional eu vou enrolando aqui enquanto o Lauro não chega você está jogando pela defesa do Inter não te ouço Lauro Lauro eu vou fazer um negócio aqui faz aí também tenta desligar tua câmera e ver se melhora vamos tentar o que que houve ali brigaram que brigou Maurício e Nenê é Maurício e Nenê aquela confusão empurra empurra dá que eu te dou outra tua mãe não é nem homem aquela coisa toda me parece que foi o Daronco chega agora ali no meio da confusão Alan Patrick disse que não entendeu nada eu também não entendi nada que eu estava tentando recuperar é foi ali no meio Maurício e Nenê um empurrou outro outro empurrou um Nenê fez uma cena aí já chegou o jogador de juventude ali que eu não consegui identificar quem que é e aí o tempo fechou o Baneirinha entrou para apartar enquanto eu espero ver se o Lauro volta aqui ver se ele me falou alguma coisa não falou nada no Ades eu estou esperando o Lauro ainda voltar agora o Nenê está ali bebendo uma aguinha o Nenê tem que idade sabe nas minhas contas 65 Lucas acho que são só 43 42 ele tinha um ano passado se não fez 43 ainda vai fazer esse ano provavelmente seja a última temporada da carreira dele ele que tinha falado que ia fazer só mais um ano no juventude mas aí subiram renovou vai ficar até o final do ano é um dos pilares desse novo juventude não consegue jogar mais 90 minutos naturalmente cartão amarelo para Nenê cartão amarelo ali para o Nenê a transmissão já vai confirmar se algum jogador do Inter também vai levar cartão o Daronco parece estar procurando é o Maurício é os dois que iniciaram a confusão cartão amarelo para Nenê cartão amarelo para Maurício e vai recomeçar o baile com 29 minutos e meio do segundo tempo placar de 1 a 1 placar que leva o jogo para as penalidades máximas no gigante da Beira Rio o que o Daronco está indo ver no VAR eventual expulsão só pode ser isso e talvez tenha causa só pode ser eventual expulsão para o VAR ter chamado é eventual expulsão e deve ser do Maurício meu Deus do céu não vai ser expulso não há como não ser expulso Maurício deu uma cabeçada no Nenê o Maurício sai de onde está e vai dar uma cabeçada no Nenê infantil covarde covarde o Maurício será expulso a atitude lamentável do jogador do Esporte Clube Internacional dá para ver ali na leitura labial do Daronco ele fala expulso expulso vai expulsar o Lauro voltou aqui vamos ver se agora vai a transmissão se o Lauro consegue assumir acabei de aceitar ele aqui estou esperando o Lauro dar um sinal de vida quando o Maurício é expulso da semifinal do Campeonato Gaúcho Lauro conseguiu ver toda essa baixaria sim expulsão justa do Maurício eu falava aqui antes de você retornar infantil atitude inaceitável dia para o Maurício esquecer não fez um bom jogo claramente nervoso e o que ele fez agora com o Nenê é atitude de atleta amador não é atitude profissional é mais com o senhor de idade não agressão de idoso pelo amor de Deus bisoto a minha conexão voltou ao normal bisoto está perfeito Lauro siga assim até o final se Deus quiser se começar em gasopar Lauro é simples na câmera tem o stop vídeo mas eu te aviso por enquanto está redondo segue daí está tranquilo só perdeu eu narrei o MMA na semifinal do Gauchão estava programado uma transmissão de MMA então está tudo certo estou me preparando estou me preparando é e o Rocher ali está no chão acho que para ver se vem a substituição do Romulo que vai entrar na equipe do Inter não olha está de parabéns o Maurício 30 minutos do segundo tempo o Internacional precisando do gol da virada cara é sem explicação seja lá o que o Nenê tenha falado para ele juvenil em último grau isso aí foi nível Materazzi com Zidane na decisão da Copa de 2006 mas para para tu ver Bisoto como eu entendo muito de futebol e eu falei no início do campeonato que o Inter ia ser campeão o Inter vai para a final com o jogador a menos isso aí só acontece com o time que vai ser campeão Bisoto Lauro eu estou eu estou na minha semana santa eu estou na minha semana de quaresma e Deus há de compensar toda a dor e todo o sofrimento que eu tenho passado durante toda essa quaresma nenhuma gota de álcool toda sexta-feira comendo só peixe fazendo tudo faz como eu garrafa de água exatamente eu também aqui está aqui minha garrafinha deu azar de compensar tudo isso eu não vou mais usar aquela frase desgraçada do ano passado porque deu azar pegou pegou não mas não tem isso aí é porque eu entendo muito de futebol Bisoto não tem isso aí agora o Rochete cai isso é macumbeiro isso aí frequentava os piores terreiros de Canoas e Porto Alegre e tem as mães não acreditem que o Lauro esteja falando minimamente a sério 33 minutos de jogo eu estou falando sério sim o Luca está saindo está entrando o Romulo até para recompor um pouco o meio de campo porque na verdade o Inter já estava bastante ofensivo com o Arangues com o Maurício que foi expulso com o Wanderson e com o Patrick agora fica com o Romulo Arangues Patrick e o Wanderson e o centroavante Ener Valência à frente o Patrick e o Wanderson chegando mais nele está caído mais um jogador do Juventude o Arbis está pedindo para esperar tem que dar pelo menos 4 minutos só na confusão e olha a reação do jogador do Juventude eu falhei naquela de dizer que estava simulando parece ser uma coisa bastante séria o Chora lida e dor pede atendimento o próprio o próprio Alan Patrick fez sinal que ele precisava de atendimento deixa eu te falar uma coisa Abisoto teve uma invasão de campo aos 47 minutos do primeiro tempo e por isso que demorou um pouquinho mais para para terminar aquele primeiro tempo exatamente quem que invadiu o torcedor do Inter ou do Juventude torcedor do Inter mas eu peguei pelo Twitter essa informação a imagem acho que não apareceu para nós eu espero que seja identificado devidamente identificado e banido já foi segurança pegou e há pouco mais do ano nós tivemos um problema Lauro quem acompanha o Inter vindo para o ataque não vai acontecer nada nós tivemos um problema muito sério no Beira Rio que teve um pai invadindo o campo com uma criança de colo para tentar agredir o jogador eu realmente não consigo entender o que passa na cabeça de uma pessoa desse nível não dá para aceitar olha o Juventude na ponta esquerda entrou na grande área amarrou muito amarrou muito perdeu a chance a equipe do Juventude chutou em cima do jogador do Inter que recupera e vem para o contra-ataque a bola para o Valencia Valencia caiu no gramado pediu a falta o árbitro está parando está marcando falta em cima do Ener Valencia número 13 da equipe do do Inter quando entra Kelvin Gomes número 15 e Clayton no Juventude Lucas Barbosa em Pará Lucas Barbosa do Pará e que Alvin Gomes no Neilton Lauro Neilton o Parate não 75 é Clayton né isso o Parate o Parate entrado e sai ele entrou com 10 minutos de jogo jogador parado a equipe do do Juventude bola do lado esquerdo com o Internacional o René tentou a jogada tem espaço o Patrick tentou progredir ganhou arremesso manual para fazer a cobrança com 36 minutos desse segundo tempo bola jogada pro René René trabalhando mais atrás entregando pro Mercado Mercado dominou entrega a bola agora pro jogador que é René René tem ali pedido o Mercado a bola é pra ele ainda Mercado a conexão tá ok agora Bisuto perfeito perfeito mas nenhum engasupado agora segue o jogo normal bola lançada pro campo de ataque vai chegar pra fazer o corte a equipe do Juventude se atrapalhou todo mas conseguiu sair jogando jogou pro Alan Ruschel chutou em cima do jogador do Inter ganhou arremesso manual lateral pro equipe do Juventude cobrar com experiente Alan Ruschel Ruschel vai movimentar buscou o jogo na frente a bola é pro Rio do Rio do Tentocca no gramado o árbitro parou tá marcando falta pro Juventude fazer a cobrança aos 36 minutos e 40 desse segundo tempo no estádio gigante da Beira Rio um para o Inter um para o Juventude nós vamos chegando aos 37 quando a torcida conta tenta empurrar o time com o jogador a menos logo o Juventude tem a bola no campo de defesa a bola dominada pelo autor do gol Zé Marcos ele joga a bola mais atrás aqui até onde está quem é que tá fazendo essa zaga do Juventude agora hein é o Kelvin jogou para o Alan Ruschel o Alan Ruschel trabalhou bola movimentada na frente para o Hildo tentativa com o Nenê para o Hildo invadiu a grande área chegou o Juventude vai para o cruzamento bateu o Rocher está defendendo e o Juventude tem escanteio se ele toca essa bola para trás o jogador do Juventude estava livre para fazer o gol mas ele buscou o chute tentando surpreender o Rocher que estava fechando meio ângulo estava ali o Gilberto o Gilberto fez sinal que a bola era para ele Bisotto faltou levantar a cabeça muita perna e pouco cérebro se ele levanta a cabeça ele ia ver o Gilberto sozinho chegando pelo meio pegando as vagas do Inter vencida cobrança de escanteio no escanteio o Juventude abriu para o marcador escanteio escanteio cobrado tirou a defesa voltou para o Juventude bola na ponta direita o Kelvin está cruzando o Rocher está saindo de soco está pegando voltou para o Alan Ruschel Alan Ruschel jogou a bola aqui do lado esquerdo cruzamento me pareceu falta o árbitro mandou seguir deu vantagem para a equipe do Internacional não, ele deu a falta ele deu a falta falta não tinha como dar como não dar o Inter pressionado na defesa não tinha vantagem nenhuma no lance 38 minutos e meio segundo tempo no Beira Rio 1 a 1 é o placar do futebol bola que vai ser movimentada pelo goleiro Rocher Rocher vai jogar para o campo de ataque todo o time do Inter no campo de ataque bola jogada para o Rocher tentando o comando de ataque cortou a defesa do Juventude voltou para o René René dominou foi pressionado conseguiu escapar da marcação jogou para o Patrick e para o René não conseguiu o domínio a bola saiu pela linha lateral 39 e o René é o mais jogador do futebol o que atrapalha é a bola vai entrar o Bruno Gomes no Inter é isso? Bruno Gomes eu não vi ali quem sai Arangues vai dar mais vitalidade na verdade o Arangues teria saído antes se o Maurício não faz aquela bobagem a substituição era Rômulo no Arangues aí o o Kudê teve que mudar a substituição porque o Maurício teve um surto de moleque mimado lamentável a atitude do Maurício 1x1 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 Juventude Internacional nós vamos chegando nós vamos chegando aos 40 minutos de jogo mas nós vamos ter muito acréscimo nós vamos ter muito acréscimo nós vamos para uns 10 minutos de acréscimo nesse jogo bola do Juventude pelo lado esquerdo domina a equipe do Juventude com o jogador que é Clayton Clayton para o Alan Ruschel de volta para o Clayton dominando pelo Ju jogando a bola agora para o jogador que é Zé Marcos Zé Marcos pela zaga central abrindo o jogo agora do lado direito veio o Juventude bola esticada para a ponta na tentativa agora do jogador que é o Gilberto brigou pela bola ficou a defesa do Inter era o número 75 era o Clayton que estava chegando ali na na bola o Inter cortou e vem para o contra-ataque pintou o gol do Inter se ele toca no Valencia mas o Valencia correu rápido demais ele se colocou em impedimento muito rápido o Valencia agora caiu o jogador do Juventude não houve nada o Inter vem para o contra-ataque de novo com o Ener Valencia dominou na ponta direita veio o Inter com Valencia vai para fazer o cruzamento acabou sendo desarmada a bola ficou para o Juventude que sai jogando no campo de defesa bola dominada pelo Juventude Alan Ruschel despacha a bola para frente tentou dominar ali o jogador do Juventude o Hildo não conseguiu ficar com a bola e ganhou o lateral equipe do Internacional Laura agora depois da instabilidade o Inter tenta voltar para o jogo mas você nota que além de tudo o Maurício conseguiu devolver o Juventude ao jogo no momento em que só o Inter pressionava em que só o Inter atacava o Maurício vai lá e faz essa bobagem e devolve o Juventude ao jogo agora ali o Ener acusando uma agressão o Daronco leva a mão ao fone ninguém o Bandeira disse que não houve nada mas o Daronco fez o sinal que tem o VAR exatamente a gente não viu a imagem também não temos como dar opinião sobre o que não vimos e se o Sport TV quisesse nos mostrar tudo bem mas é uma dificuldade de mostrar a câmera também bom, segue o jogo Bustos jogou a bola na frente para o Valencia disputou com o jogador do Juventude volta a bola agora para a equipe do Inter tentou ligar no campo de ataque o árbitro parou está marcando falta em cima do jogador do Internacional que é o Romulo e o árbitro marcou a falta do Cleiton na verdade a falta foi do jogador Kaique Kaique em cima do Romulo a boa e velha cama de gato mas olha Lauro em câmera lenta não parece falta acho que o Romulo é porque a cama de gato é quando você está próximo do jogador exatamente foi um choque mas é boa bola para o Inter jogar na grande área foi assim que surgiu o primeiro gol o goleiro Gabriel orientando sua formação de barreira o placar é de 1x1 para o Internacional 1x1 Internacional Juventude cobrança de falta cortou a defesa do Ju voltou daqui a pouco eu chamo o Lucas para opinar nesse final de jogo porque vem o Inter de novo a bola recuada até onde está o goleiro Chino Rocher pode ser agora e aí Lucas minutos finais o Inter vai para a bafa do jeito que o Juventude reanimou nesse jogo e com um jogador a menos eu fico aliviado se a gente depender de pênaltis eu sei que o histórico recente não é bom mas não olha o Valencia levando para o fundo caiu no gramado é falta falta boa para o Internacional falta boa para o Inter pode pintar o segundo gol agora vai Lucas desculpa aí olha não 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 eu acho que o Inter já está cansado é psicologicamente danificado nesse nesse momento final de jogo eu acho que a partida será encaminhada aos pênaltis eu espero acréscimos longos é o Juventude voltou ao jogo cobrança de falta pela ponta direita é falta boa para a equipe do Inter o Alan Patrick o capitão do Inter é quem vai para a cobrança atenção vai autorizar Daronco 44 minutos de jogo atenção Alan Patrick vai ser autorizado uma demora muito grande ai meu Deus do céu vamos meu filho autoriza agora sim foi Alan Patrick levantou a cabeçada está tirando a zaga do Juventude voltou para o Inter bola lançada para a grande área cortou de novo a zaga do Ju fica com a bola aqui do lado direito agora o jogador que é Rodrigo San tenta escapar na verdade era o Kaique agora os dois se xingam lá Kaique e Mercado o árbitro vai dar um amarelo para cada um Kaique já tem amarelo pela revolta dele ali Bisuto será que ele já tem amarelo eu estou tentando entender Lauro acredito que não ele está transtornado porque aparentemente o mercado deu o primeiro xingamento ele só devolveu só que o mercado é argentino não brinque com o argentino na arte da catimba até fui olhar porque eu não tinha ele anotado como amarelo como de fato ele não tinha mas pela revolta dele achei que tinha acontecido alguma coisa deu para os dois deu para os dois deu para o mercado também mercado também com cartão amarelo o mercado xinga primeiro é isso e aí o mercado sai rindo 45 minutos vamos ver se agora aparecem os acréscimos do jogo para nós porque no primeiro tempo apareceu quando o jogo acabou bola do juventude no campo de defesa bola invertida para Alan Ruschel Alan Ruschel dominou jogou na frente para o Hildo Hildo puxou a bola para o meio cinco minutos só de acréscimo dar um o Nenê tenta jogar mais atrás volta a bola para o Ju aí o Kaique pressionado começa a jogar tudo mais atrás da equipe do Ju bola do lado esquerdo do campo vem juventude de novo está pedindo bola aqui o jogador que é o Alan Ruschel fez o levantamento cortou a zaga do Inter voltou para o Juventude tentou escapar da marcação saiu com bola e tudo é lateral para o Inter fazer a cobrança era o Hildo de novo quem chegava por ali o Daronco quer pênalti o Daronco quer terminar esse jogo e ir para os pênaltis e deixa que se resolvam lá isso está muito claro era jogo para no mínimo oito, nove até dez como você mesmo falou cinco minutos é uma piada cinco minutos foi parado só na confusão Nenê e... se tivemos três no primeiro tempo né Bisuto pois é se tivemos três no primeiro tempo bola do lado direito para a equipe do Juventude a bola com o jogador número 15 que é o Kelvin levantou para a grande área cortou a defesa do Internacional e agora vai arrancar o tanque Ener Valencia só que disputou com ele o jogador do Juventude e recuou a bola até onde está o goleiro Gabriel 46 minutos e meio 46 minutos e meio Juventude 1 Internacional 1 e vem o Juventude bola do lado esquerdo para o Hildo Hildo vai ter o Alan Ruschel passando pedindo a bola para ele para o Alan Ruschel não vai chegar nessa bola chegou mas cruzou muito fraco porque a bola foi muito espetada do Hildo voltou para o Juventude bola do Kaique vai chutar daí Kaique sobrou para o Gilberto defesa do Inter estava parando pedindo impedimento está marcando o Bandeirinha confirma o Daronco 47 minutos segundo tempo 1 a 1 é o placar 1 a 1 vai bater vai botar a bola em movimento o goleiro Rocher Rocher vai movimentar a bola pela equipe do Inter preparado o Chino Rocher ainda não autoriza o Daronco agora sim recomeça o jogo Rocher jogou para o Ener Valencia disputou com a defesa do Ju cortou a zaga do Juventude a bola volta no meio de campo entregue agora para Rodrigo San Rodrigo San jogou na frente jogou para ninguém a bola saiu para a lateral então a equipe do Inter vem de novo tentando ainda no final de jogo o Inter acabou dando o passo errado o Juventude quando fazia o corte a bola saiu para a lateral o jogador número 16 o Jadson se esticou mas não alcançou é lateral para o Inter fazer a cobrança já cobrado mercado mercado abrindo para o Bustos Bustos dominando vem o Internacional bola recuada agora para o jogador que é o Vitão Vitão tocou na frente bola do Internacional na tentativa do Vanderson era para o Alan Patrick o goleiro Gabriel está saindo e está ficando com a bola 48 e meio faltando um minuto e meio para esgotar os acréscimos prometidos pelo senhor Anderson Daronco bola do Kaique Kaique dominando pela equipe do Juventude ainda Kaique vem pelo círculo central do gramado o jogador do Juventude entrega aqui para o Alan Ruschel Alan Ruschel dominou tem Nenê pedindo ainda Alan Ruschel para o Nenê tentou de primeiro passe para jogar na frente a bola desviou na defesa do Inter foi para a lateral lateral cobrado pela equipe do Juventude Nenê tenta inversão do lado direito para o Kelvin Kelvin dominou jogou na frente tentativa do Ju saiu com bola e tudo pediu a falta não ouvi nada e a bola para o Internacional o que está havendo ali? caiu um jogador do Inter ali acho que é o Vitão será que vem mais uma substituição para a cobrança de pênalti Bisotto? aparentemente sim o Vitão não tem motivo para estar caído daquele jeito ali Robert Renan vem a campo o Vitão sai do jogo se der tempo o Inter ainda tem mais um ataque do jeito que o Daronco já sinalizou nos acréscimos acho que nem vai dar para o Inter conseguir fazer esse último ataque está indo lá o carrinho de maca o Vitão agora levanta tenta sair ali meio manquitolando vai cobrar arremesso lateral no campo de defesa 50 minutos já praticamente Lauro não sei nem se vai dar tempo para atacar e cai do lado de fora do campo dói sente muita dor ali o Vitão apenas fez um esforço para ver se o Inter consegue realizar esse último ataque informação secação está feia calma que vai passar deixa eu tirar esse placar que dá não mas o histórico do Rocher você vê como é emblemático o jogo o Rocher contra o River Plate ele não pegou o pênalti mas ele bateu fez o gol da classificação deve bater novamente tem colhão colhão pode falar não toma strike não e e e assim com o jogador a menos você vê o goleiro voltando hoje no primeiro jogo é uma coisa que parece escrita tira o trauma de um ano atrás o futebol tem dessas coisas a secação não vai pegar desgraçado Deus está vendo eu estou olhando para o meu Santo Antônio aqui eu estou olhando para o meu São José eu estou olhando para tudo que eu tenho aqui a secação não vai pegar seu desgraçado e se Deus quiser amanhã o Caxias mete um a zero em vocês e você vai passar pelo que eu estou passando agora para eu poder me vingar não mas eu acho maravilhoso se o Grêmio perder para o Caxias que aí não tem Grenal para que tem jogo na altitude eu vou pegar mais uma água você fale com o Lucas secador eu vou ali tomar uma água e aí Lucas como é que fica os pênaltis agora pelo histórico recente com medo mas com esperança com certeza tá certo compre suas passagens aéreas com a B2Fly o melhor preço do mercado não tem site de cotação que consiga chegar perto contato pelo whatsapp 719-99-34-37-99 pixbizoto.com a chave está passando no rodapé na descrição da live no comentário fixado no chat amanhã tem mais 5h30 da tarde Brasil e Espanha 4h30 pra mim aqui em Manaus e as 9h da noite a outra semifinal Grêmio e Caxias e aí quem começa batendo pelo Inter começa com Valencia bola de segurança será Lucas ou com Patrick quem sabe Inter tem bons batedores é o curriqueiro perdemos um cobrador Maurício Maurício é um dos cobradores de pênalti do Inter bate bem na bola não está mas eu acredito que Valencia Patrick acho que o Bruno Henrique bateria também não está com certeza o mercado é impressionante Lauro é impressionante como sempre tem um jogador do Esporte Clube Internacional pra fazer merda em jogo decisivo é um negócio cara tem que chamar padre pastor rabino um sheik islâmico Marco Ibeira pai de santo o que tiver que não é normal um troço desse um dia é o René outro dia é o Maurício sempre tem um desgraçado pra fazer merda na hora de decidir era pra ter resolvido esse jogo nos 90 minutos é inacreditável eu tenho que ir pros pênaltis de novo pelo amor de Deus e Lauro você não está me vendo aí mas eu estou de pé aqui acompanhando as cobranças de pênaltis são 11 horas e 45 minutos do dia 25 de março de 2024 e nós vamos para os pênaltis o Inter buscando um título que não vem desde 2016 o Juventude ganhou o seu único título gaúcho em 1998 no ano seguinte ganhou a Copa do Brasil mas depois o Juventude viveu um grande ato o Caxias foi o campeão em 2000 o Novo Hamburgo foi o campeão em 2017 e agora chegam os dois times da dupla Caju contra os dois da dupla Grenal para a semifinal do campeonato e a primeira decisão é nos pênaltis o time do Roger Machado enfrentando a equipe do Internacional do Chachukudê no Beira Rio o Daron é que agora não precisa mais divulgar né antigamente é que divulgar agora não divulga mais eu e o Lucas estávamos mutados o Lucas perguntou se o mercado estava entre os 5 e eu respondi que não dava para saber porque dava para mudar inclusive agora o Lucas pode decidir pênalti a pênalti quem que bate Alan Patrick abre as cobranças para o Internacional logo Alan Patrick capitão do Inter melhor batedor vai para começar fazendo 1x0 depois acho que vem Nenê ou Gilberto na equipe do Juventude a lógica é dizer só o Brasil do Tite que deixa o principal bater por último e não troca podendo ser eliminado antes negócio impressionante Alan Patrick e Gabriel Alan Patrick é frio para bater pênalti bateu no Grenal aos 51 minutos de jogo fez o gol goleiro Gabriel que chegou esse ano no Juventude atenção Patrick recebendo as orientações do Daronco Daronco gosta de uma conversa também só falta pegar um chimarrão e levar para dentro do campo vou te contar uma coisa atenção os dois times naquela tradicional corrente que demora meu Deus do céu ó meu filho eu preciso dormir Daronco o amor de Deus o que é que ele está fazendo lá está tentando traçar as linhas para ver se o goleiro adianta é isso daí que também eu não acredito no negócio desse fala Bisoto o que é que está acontecendo aí aparentemente o Lauro Daronco está com problemas de administrar o OBS mais ou menos como ocorre aqui com as nossas lives está tendo problemas técnicos talvez se ele desconectasse e nunca mais aparecesse arbitrando um jogo de futebol ajudasse bastante que maldade que maldade Allan Patrick é quem vai bater o primeiro pênalti para a equipe do internacional vai ser autorizado Allan Patrick ele vai cobrar de perna direita capitão do Inter goleiro Gabriel no centro do gol Daronco orienta o seu bandeirinha para a linha de fundo não acredito que o bandeira não estava lá ainda pelo amor de Deus mais uma conversa podia levar um frango também para visitar os jogadores hein Daronco autorizado vai ser o Allan Patrick para a cobrança vai autorizado Daronco agora sim autorizado Patrick para a bola capitão do Inter Allan Patrick correu para a bola de pé direito bateu o gol do Internacional Allan Patrick melhor batedor do time capitão deslocou o goleiro Gabriel mandou para o fundo do gol Bisoto cobrança na segurança Lauro cobrança com categoria sem medo e aí me passa um milhão de merda pela cabeça numa hora dessas essa demora toda do Daronco bandeirinha indo para o fundo não te parece que é o tipo da coisa para desestabilizar o batedor Lauro? não não me parece não eu tenho certeza eu falei antes do início do campeonato que o Inter é campeão gaúcho Bisoto tu tem que acreditar mais em mim tu tem que me mandar uma caixa de cerveja quando isso acontecer Gilberto para a cobrança atenção Gilberto vai bater para o Juventude mais um convescote lá né agora ele vai orientar o Rocher vai dizer ó vou para Montevideo vou lá visitar tua família quero comer uma parrija como gosta de conversar ah meu pai Gilberto vai ser autorizado pelo Daronco atenção Gilberto para a cobrança correu Gilberto a passos lentos bateu gol do Juventude Gilberto bateu bem também Rocher para um lado bola para o outro agora vai lá o Daronco dá mais uma palestra de 30 minutos com o goleiro do Juventude eu achei que já tinha visto de tudo no futebol Lauro agora ver juiz amarrando cobrança de pênalti é a primeira vez na minha vida é a primeira eu nunca vi nada parecido nada olha eu vou te dizer eu acho que está bom de uma arbitragem de fora nas finais é o René quem vai bater o René está confiante né fez o gol foi abraçado pelos jogadores foi acolhido depois do erro do Grenal pelo pelo CUD tem moral o René vai lá o Daronco dá mais uma conversada vai bater René autorizado de perna esquerda olhar fixo na bola René correu agora sim devagarinho para a bola partiu René vai bater vai bater bateu gol do Inter ele esperou até o último momento o goleiro Gabriel pulou para o lado esquerdo ele bateu no canto direito 2 a 1 Inter Bisoto olha é para quem tem coração forte saber que René vai para a cobrança tem que ter coração forte bateu muito bem bateu colocado tirou o goleiro Gabriel completamente da chance de defesa o Inter tem 2 o Juventude tem 1 vai o Juventude para a segunda cobrança Lauro Tentargini quem vai bater agora é o Nenê pela Juventude será ou o Alan Ruschel acho que é o Alan Ruschel né Alan Ruschel é ele lembra de onde fosse criado o Ruschel a hora de retribuir agora Rochê e Ruschel Rochê no centro do gol Alan Ruschel para a cobrança de perna esquerda lateral do Juventude experiente Rochê se mexe na linha do gol autorizou o Daronco Rochê partiu para a bola Ruschel bateu pegou Rochê Rochê está defendendo eu falei Bisoto glória do desporto nacional internacional vamos goleiro voltou no dia da semifinal o jogo foi para pênalti estava escrito isso aí obrigado Ruschel a nação colorada agradece gostamos de filhos gratos é assim que se retribui o Ruschel obrigado querido que Deus abençoe e agora vai para cobrança o que que está havendo ali uma discussão entre os goleiros agora o que que está havendo bandeirinha goleiro Daronco que beleza e agora os dois vão sair na porrada ali vai vai vamos para perna sem goleiro será o que que está havendo ali vamos lá TV buscando ele falou alguma coisa para o Gabriel o Gabriel não gostou começaram a bater boca que beleza quem vai bater o pênalti é o mercado pelo Inter mercado é o próximo a bater a cobrança de pênalti pelo Internacional vai ser autorizado pelo Daronco goleiro Gabriel no centro do gol 2 a 1 nas cobranças para o Inter mercado experiente jogador de seleção Argentina autorizado correu para a bola bateu na trave na trave Bisoto tem dia que é a noite foi na bola suposta bola de segurança com força no meio a bola subiu demais explodiu no travessão seguem empatadas as cobranças no gigante da Beira Rio Lauro Tentargini 2 a 2 as duas equipes perderam a terceira cobrança E agora vai o Juventude para cobrar o Inter passa por aquele drama que todo campeão passa numa campanha agora vai para cobrança o jogador Hildo da equipe do Juventude eu nunca vi esse cara bater um pênalti quando jogava no Grêmio é sim Hildo contra Rochê vai ser autorizado o jogador do Juventude Hildo uma balaca danada foi para a bola bateu o gol do Juventude Hildo empata o jogo fez uma comemoração esquisita ali falou alguma coisa lá para o seu goleiro ele bateu foi numa balaca danada mas bateu bem né Bisoto Grande cobrança firme no canto sem chance de defesa para o Rochê não tinha como pegar agora sim empatado três cobranças para cada lado Internacional 2 Juventude também 2 Lauro Tendardini quem vai para a bola é Wanderson Wanderson vai ser autorizado o jogador da equipe do Internacional Wanderson experiente jogador que rodou futebol europeu está fazendo uma grande temporada homem de confiança do Kudê partiu Wanderson bateu o gol do Inter bateu bem goleiro Gabriel salta em todas antes se bater no meio do gol como tentou o mercado faz o problema é que ele bateu com a bola subindo mas ele salta em todas o goleiro da equipe do Inter o último pênalti do Inter deve ser batido pelo Ener Valencia né Bisoto acredito que sim Lauro o melhor batedor abriu a cobrança é o Alan Patrick é o batedor oficial deve ser Ener Valencia o Inter está na frente quarta cobrança Inter 3 Juventude 2 vai o Juventude agora para a quarta cobrança Rocher porque no gol estamos contigo Rocher é o Camisa 16 Lauro quem é? é o Jadson Jadson vai bater para o Juventude Rocher numa noite para voltar para o time e virar herói o goleiro Chino Rocher que já pegou um pênalti nesta noite para colocar o Internacional na final partiu Jadson foi fez que foi não foi agora foi bateu é gol do Juventude Jadson de perna direita o goleiro deslocou e agora o Gabriel contra o Ener Valencia né Gabriel e Ener Valencia e depois deve ser Nenê contra Rocher é isso Bisoto? deve ser isso Lauro os dois melhores dos dois times vão fechar a série e eu estou completamente cagado Lauro eu estou completamente cagado que eles têm misericórdia o jogador que vai bater o pênalti é jogador de Copa do Mundo rapaz Ener Valencia vai para a cobrança outro que está voltando hoje que era para estar na data FIFA com o Equador se machucou voltou a tempo e está aí para ajudar o Inter Ener Valencia autorizado foi para a bola bateu o gol do Inter Valencia Valencia e agora o Inter tem tudo para fechar as cobranças Bisoto não tem porque do outro lado tem Nenê Lauro o Nenê precisa ser respeitado é um craque do futebol imensa rodagem futebol europeu muito bem no futebol europeu eu acredito que iremos para as alternadas Lauro dificilmente Nenê perde o pênalti é um cara com muita muita rodagem muito experiência olha que eu já vi ele perder algumas vezes Nenê que quando entrou em campo pegou a braçadeira de capitão do juventude sim sério que antes estava com Alan Ruschel por isso que eu até fiquei na dúvida se era o Ruschel mesmo quem foi para a cobrança do pênalti Nenê e Rochê o Inter pode carimbar agora a vaga para a final para ser campeão gaúcho depois de oito anos Nenê para a cobrança experiente Nenê correu para a bola bateu é gol do juventude Nenê de perna esquerda Rochê para um lado bola para o outro agora quem será que vai bater para a equipe do do Internacional quem bater no meio do gol está fazendo contra o goleiro Gabriel é bom goleiro Gabriel mas nos pênaltis ele tem uma estratégia meio Alex Muralha não é o único o Rochê também está saindo em todas e quem está conseguindo ter um pouquinho mais de fresa vai Bruno Gomes para a cobrança ai que medo Senhor Jesus amado Bruno Gomes que foi um pedido do CUD volta o Internacional ele estava acertado com o Fortaleza o Voivoda queria ele para substituir o Caio Alexandre que foi para o Bahia jogador de seleção para a Olímpica do Brasil autorizado pelo Daronco o goleiro Gabriel faz um sinal de onde vai pular partiu Bruno Gomes bateu bem gol agora o Gabriel ficou no meio mas ele fez o sinal que ia pular para o lado e era óbvio que o cara ia bater num canto quando o goleiro que não fez sinal nenhum faz sinal é que ele vai ficar no meio do gol bis 8 estão tentando são as armas numa disputa que tem um componente psicológico pesadíssimo não é só técnico é técnico é psicológico é físico é como o jogador está naquele momento do jogo segue vivo o Internacional se Rocher pegar se for para fora acaba é o 75 Lauro do Juventude 75 é o Clayton né Clayton contra Rocher acho que agora fecha bis 8 Clayton contra Rocher Rocher faz uma catimbada vai lá tomar uma água menino que entrou no final do jogo o Clayton né 5x4 para o Inter Clayton vai ser autorizado pelo Daronco Rocher para virar herói da classificação contra o Clayton vagarosamente para a bola Clayton bateu gol a bola passou muito perto do Rocher ele foi certinho eu achei que fosse pegar Bisuto Rocher caiu certo mas Clayton bateu muito bem bateu firme a bola foi rasteira não foi a meia altura não subiu não dava para pegar Lauro pênalti muito bem batido mais uma série de alternadas segue empatado haja coração amigo se eu não infartar hoje olha não infarto mais não infartar rapaz cobrança do Internacional é o Vitão é? Robert Renan Lauro Robert Renan é? ele chegou a entrar? nem tinha visto vai ser autorizado o zagueiro da equipe do Inter Robert Renan autorizado pelo Daronco foi para a perna esquerda bateu pegou o goleiro mas o que que fez esse jogador do Internacional? mas o que que foi isso? que pênalti foi esse Bisuto? não há palavras para descrever o que Robert Renan acaba de fazer no estádio Beira Rio ele recua a bola para o goleiro Gabriel que inclusive tinha saído para o outro lado Lauro sim a bola foi tão lenta que o goleiro que ia pular para o outro lado conseguiu voltar eu nunca tinha visto um negócio desse no futebol é inacreditável o Internacional está virtualmente eliminado do campeonato gaúcho mais uma vez como no ano passado na semifinal mais uma vez contra um time de Caxias o ano passado contra o Caxias esse ano contra o Juventude não teremos Grenal na decisão Lauro Tentardini o Juventude está a um pênalti de se classificar para a decisão do campeonato gaúcho o Chino Rocher que é muito experiente vai lá catimbar eu quero te dizer o seguinte para um jogador do Juventude o pé pesa muito mais e isso pode ser aquilo que eu te falei de uma campanha emblemática do Inter de superação de uma classificação que ninguém espera do milagre que voltar para o jogo atualmente eliminado essa bola vai entrar acabou infelizmente o Robert Renan Maurício bota na conta dos dois o Rocher muito experiente goleiro de Copa do Mundo contra o jogador do Juventude iniciando correu para a bola bateu é gol do Juventude Juventude um passado de glórias o teu nome querido tornou és um clube vitória do Juventude o Inter está eliminado Bisoto e o Klaus está me ligando desgraçado palhaço eu nunca gostei de futebol inclusive vou rever esse negócio do canal do Bisoto transmitir futebol gosto mesmo de Fórmula 1 vamos ficar com a Fórmula 1 amanhã tem transmissão ou tu já derrubou Bisoto o que aconteceu aí me conta cara vergonhoso vergonhoso bota duas duas coisas absolutamente individuais não a atuação no primeiro tempo não era boa o gol sai numa bobagem do lado direito o gol foi merecido conseguiu buscar o empate mandava no jogo e aí Maurício bancou a criança e agora nos pênaltis Robert e Renan numa atitude de moleque e você sabe Lauro o quanto eu já elogiei Robert e Renan em outras transmissões inclusive cheguei a lamentar que eu imagino que ele vai embora no meio do ano eu imagino que ele tem mercado europeu mas atitude de moleque eu vou bloquear o Klaus eu juro por Deus que eu vou bloquear o Klaus não não faça não faça uma coisa cadê o Pirajá pra entrar na transmissão não eu vou encerrar a transmissão nem adianta eu vou encerrar a transmissão tá bom eu tô sendo chegado de todas as formas possíveis no chat é um negócio lamentável mandem um pix pra mim pix do laurotentardini arroba gmail.com pra eu comprar uma cerveja e comemorar a eliminação do internacional faz alguma coisa aí Klaus e ainda e ainda temos um novo membro no canal depois de toda essa tragédia seja bem-vindo Henrique Umis o nosso amigo Lucas aí eu vi o Lucas quando era bem pequeno que eu trabalhei em Caçador prazer ter uma transmissão contigo aí Lucas sei que tu não gostou do resultado né já fiz transmissão com o João Luiz peraí que você tava muito agradecendo o seu Lauro do novo ô Laura fico muito agradecido e muito feliz especialmente estar aqui contigo tô dando pitaco aqui ouvindo dois entendedores do mundo do futebol com certeza é um prazer poderia ser melhor mas eu fico feliz mesmo assim de ter tido essa oportunidade aqui estar com vocês essas brincadeiras aí o Bisoto pegou muito do meu pé do Granal eu faço amanhã se o Grêmio perdeu ele tá aqui de novo isso aí é do futebol a gente tenta fazer se for pra fazer o que todo mundo faz não precisamos fazer se nós formos nos estressar com esses nossos dois times fica complicado né Bisoto a verdade é essa minha vida anda bem pior que a tua Lauro que nem o entrever o Pampiano eu tenho de consolo vocês pelo menos entrever o Pampiano levam profundamente lamentável e agora é esperar a crise amanhã esperar escutar que o Cudea não presta que tá tudo errado que tem que mandar todo mundo embora que a direção é fraca olha que noite que noite é dormir é dormir é dormir tentando esquecer de mais uma eliminação vergonhosa do esporte clube internacional amanhã na abertura do todo esporte vamos ter Haroldo de Souza já sabe por que né Bisoto já sabe por que como sofre essa torcida colorada baixa o vídeo baixa o vídeo que nós fazemos a abertura de amanhã já tá já tá engatilhado né amanhã eu espero que não seja um dia da caça e outro do caçador né mas cara eu acho que agora falando sério eu acho que tem grandes coisas vindo pro Inter o Inter investiu bem espero que não agora é sem corneta né que não ceda a possível pressão que possa vir por demissão do treinador porque tudo bem mas o Inter tava jogando muito bem não jogou bem a semifinal hoje o primeiro tempo foi ruim segundo tava melhorando a expulsão acabou inviabilizando mas tem um longo caminho pela frente né e e é isso né vida que segue vida que segue Lauro nós tivemos que sofrer muito pro ano mágico de 2006 acontecer parece que é a sina do povo colorado é essa é preciso sofrer muito até que boas coisas cheguem obrigado ao Lucas pela participação na transmissão obrigado a todo mundo que acompanha conosco aqui agradeço mesmo a todo mundo que tá me tirando sarro ali no chat faz parte futebol também é sobre isso obrigado obrigado pelo Henrique novo membro obrigado pelo superchats pelos pics e amanhã tem mais que horas é cinco e meia o jogo Lauro cinco e meia Brasil Espanha e vinte e uma horas o Grêmio com o Caxias cinco e aí nós iniciamos aqui então com o com a pré-jornada de Brasil Espanha o Rafael acho que só vai conseguir chegar conosco Lauro já com o jogo em andamento e as que horas o do Grêmio às vinte e uma redondo vinte e uma horas é vinte e cinquenta a gente abre uma pré-jornada aqui com o Grêmio eu vou chamar o Klaus também e aí vocês podem além de comemorar a classificação pra final rir muito da eliminação do Esporte Clube Internacional hoje a boa noite a todos fiquem com Deus e até amanhã pra mais duas lives esportivas nesse canal se Deus permitir nós fomos ele fez de novo ele fez de novo mais uma vez ele é incansável ele vence vence e vence o homem uma máquina uma festa enjamada